Sobe, sobe família, podcast começando e hoje estamos aqui com o Renan Santo, salve Renan E aí, como é que tá? Uma honra estar aqui, obrigado e, pô, obrigado pra todo mundo que tá assistindo Enfim, eu não costumo participar de muitos podcasts, eu fui no Flow, fui uma vez no Vilela Enfim, acho que aqui é o meu quarto, eu fui no Noa, podcast do... Ah, eu não conheço É lá nos estúdios do Flow, é do Paulo Cruz, um amigo, professor Enfim, então eu não tenho muitas experiências de podcast, mas tenho algumas experiências de vida Então, algumas confusões Obrigada, Renan, por ter aceito o convite, por estar aqui hoje com a gente Antes da gente começar a conversar, falar pro pessoal aí sobre os nossos parceiros aqui do canal E tricks energéticos, isotônicos, energizando o seu dia, repor as suas minerais Nesse calor, né, nesses dias que estão muito quentes A Galaxy também é a maior fabricante de placas de vídeos do mundo Galaxybr.com, acessem o site, tem mouse, teclado, headset Monitores topzeros, tem também cadeira gamers com RGB, pessoal Estamos ao vivo aqui pelo YouTube, se você tem perguntas aí para o Renan Monja aqui pra gente, beleza, pelo chat Que as melhores a gente vai estar lendo Caprichem nas perguntas, já deixa o like Compartilhem aí com todo mundo Chama os amigos pra acompanharem, belezinha? É nóis, brigadão aí pessoal Por vocês estarem essa noite com a gente E Renan, conta pra gente aí Como você começou com o MBL Como foi a decisão? Você já tinha alguma... Participou de gremio estudantil? Alguma coisa assim? Então O MBL foi montado Isso eu cheguei a descrever num livro que a gente fez Foi eu e o Kim que fizemos O MBL foi um pouco construído em cima da experiência que eu tive De movimento estudantil na USP Eu tinha sido aluno de direito no Argo de São Francisco Não terminei a faculdade E era um aluno ruim Mas eu gostava de política demais Assim, eu já acompanhava política quando era criança Eu era meio nerd em essas coisas De ficar decorando dados, nomes e tal Mas, enfim Eu não era praticante de nada Eu era uma criança E aí quando eu entrei na faculdade E tinha muita gente inteligente Muita gente que eu admirava ali dentro Os alunos tinham... Assim, deu uma queda, né Eu voltei no Argo de São Francisco algumas outras vezes E claramente houve uma queda aí na qualidade dos alunos Mas Quando eu vi aquela competição pelas eleições do Centro Acadêmico E era uma competição assim Como se fosse uma eleição Sei lá, presidencial É muito Com debates Era um ano de campanha Falei Uau Achei aquilo incrível E aí era o PT que dominava E eu entrei na faculdade Eu passei o vestibular em 2002 Estreei na faculdade em 2003 E em 2003 foi no que o Lula também estreou como presidente E aí eu tava no Centro Acadêmico de Direito Desculpa, eu tava no curso de Direito E o Centro Acadêmico Que era o 11 de Agosto Que é o Centro Acadêmico mais antigo do Brasil Pra quem não sabe Assim, tem centenário Ele estava fazendo 100 anos em 2003 E, pô, participou de todas as grandes lutas Que importam no século XX aqui no Brasil E aí o Centro Acadêmico, 11 de Agosto No dia 11 de Agosto Fazendo 100 anos Com uma gestão Que tava tocada por uns moleques do PT Me entregam o prêmio 11 de Agosto pro MST Nossa, mas por que pro MST? É, porque eles eram petistas, né? Aí estavam, assim Pô, você tá numa faculdade de Direito Você tá aprendendo, assim A função da propriedade A ideia de propriedade Ideia básica Nem vão entrar nessa questão de propriedade Função social Que algumas pessoas vão usar isso Pra relativizar a idade de propriedade É A ideia de rule of law De respeito à lei E aí os caras estavam entregando um prêmio pro MST Aí eu e alguns alunos E assim, não havia antipetismo naquela época O Lula tinha acabado de ganhar a eleição Aí ficou muito pistola Aí no dia da entrega do prêmio A gente juntou caloros do primeiro ano E tacamos papel higiênico lá no evento, né? Foi entregada e se jogaram Jogaram de longe Porque assim, é um pátio E aí você tem a faculdade Os andares ao redor E aí a gente ficou tacando lá Foi bem bobo Coisa de moleque de 18 anos E ali eu falei Nossa, cara Peguei, né? E aí Isso foi comentado Um amigo meu Na época Tinha tacado uma galinha Também Na Marta Suplizinho Foi uma polêmica Foi um cancelamento de 2003 E aí, Bruno Levou a galinha Levou a galinha Mas ele não era pra tacar a Marta Ele tinha uma parte do feudal E ele foi levar uma galinha Pra lançar lá Não, peraí A galinha ficou ofendida? A galinha, ela processou depois A prefeita Então, a Marta Suplizinho Mas ela não ganhou Não teve sucesso Aliás, a galinha Ela foi frita Mas ela teve uma vida Ela teve um pequeno brilho Antes da morte Ela ficou muito famosa Famosa assim Ela saiu no Jornal Nacional A galinha E o garoto Ele nem tentou tacar a galinha Na época Na Marta Suplizinho Ele simplesmente levou Só que ela era desajeitada A galinha saiu voando E caiu ali no palco Mas, enfim Dali eu criei um partido acadêmico Eu comecei a organizar eventos Foi na época que eu comecei Eu conheci o Henrique Cristo Henrique Cristo Você é uma figura Figuraça Eu levei ele na faculdade Pra fazer uma palestra E, enfim Criei um tipo de política Espetacularizada Polêmica Também de confronto Que, enfim Pegava ali aquele petismo Que tava muito sedimentado Dentro da universidade pública E a gente questionava os caras E esse movimento Que a gente criou Chamava o Movimento Resgate Arcadas Virou o partido político Na faculdade tinha esse conceito De partido político As chapas continuavam Nos anos seguintes E se candidatavam O pessoal Pra cargos públicos Que legal E eles, assim Foi uma chapa Que ganhou sete ou oito eleições Foi, acho que a segunda na história Com o CEA que tem cem anos Foi bastante coisa E aí aquela experiência Eu concorri Concorri internamente Pra ser candidato a presidente Perdi Briguei com a galera E tal Só que aquilo me marcou Falei, pô, isso é muito legal Virei empresário Fiquei dormente Com essa coisa de política Vi as coisas do PT Aquilo afetou minha vida Enquanto empresário Crise E ali eu fui participar Daquelas manifestações de 2013 Sim, eu lembro E aí em 2013 Eu comecei E eu já era meio Bom de gogó Sabia falar direitinho Dali até conhecer o Kim E os outros caras Enfim Foi um Foi um ano Dentre 13 e 14 E foi o começo do MBL Mas assim Uma pergunta tua É boa Porque De fato O MBL Pra mim Ele tem uma conexão Com essa experiência Que eu tive Acadêmica Total Total Assim Se não fosse a experiência lá Ter vivenciado Talvez eu não teria criado Nem a pau Nem a pau Em 2013 Porque Assim Como era Não existia Rede social Em 2003 Não O Orkut Chegou no Brasil Em 2004 Mas a gente usava Tudo muito estranho Eu tava até vendo Umas coisas de Orkut O GIF O GIF foi no final Do Orkut Quando ficou bem Cafona Eu tava vendo Umas coisas No Orkut Que você não tinha Como mandar uma mensagem Direto pra outra pessoa Você tinha um scrapbook Você lembra É o depoimento Também o depoimento O testimonial E aí Você mandava mensagem Pras pessoas E todo mundo ouvia E aí as pessoas Mandavam mensagem Assim Tipo Ô Renan Você esqueceu Sua mochila Aqui em casa E aí todo mundo Vende Era uma coisa Tipo Fala isso Manda SMS E era caro SMS na época Era caro Era por cada um Sei lá 50 centavos Um real Não lembro Mas era caro Era pra caramba Até me perdi Comecei a falar do Orkut Ah não tinha rede social Aí você O trabalho que você tinha Era muito menos De você querer aparecer E muito mais De você saber Como montar um grupo Então essa é a principal coisa Que eu aprendi Porque você vai conhecer O Kim O Arthur O Guto Você entrevistou aqui O Guto também O Guto Sacarias São pessoas muito mais Públicas Ros Só que eu Eu pessoalmente gosto Muito mais do trabalho Atrás Backstage Isso Backstage De montar o time Então eu aprendi nessa época Então eu sou mais dessa escola A esquerda brasileira Também é mais dessa escola E acho que foi isso Muito essa mistura De estilos Tipo pessoas mais Mediáticas Pra rede social Com O meu perfil E de algumas outras pessoas Que são mais de backstage Que fez a gente montar Um grupo bem legal Nesse meio tempo Você Tinha um lugar já Do MBL Não sei O lugar físico Era você sozinho Você e seu irmão Reunindo a galera Fazendo Chamando pelas redes sociais Como foi esses primeiros passos Assim Puta Assim Era bem tosco Aí voltando pra essa história 2013 e 14 Eu fiz Algumas manifestações Em 2013 E beleza Foi legal A gente participou De um ato Que era pela PEC 37 Aliás Tem até uma coisa Que enfim Eu não lembro O que é É Mas assim Vou fazer uma amarração Com coisas que vão acontecer Em 2020 e agora PEC 37 Era uma PEC Que te tentava tirar O poder de investigação Do Ministério Público E fazer com que As investigações Viessem basicamente Apenas da Polícia Civil Porque o Ministério Público Também investigava Políticos e tal E aquilo foi enxergado A época De forma correta Como uma forma de Tipo Facilitar Quem é investigado Eles sobrecarregavam Acho que devia estar Sobrecarregado Seria isso? Tem isso Eles só falavam Que eles tinham Poder demais E de fato O Ministério Público Tem poder demais Se o Ministério Público Quiser destruir a vida De qualquer pessoa Ele destrói E não acontece nada Com os caras Isso é uma discussão Complexa Mas na época A ideia era tirar O poder do Ministério Público A gente estava vindo De uma investigação Do Mensalão A gente estava vindo De uma marmelada Que já estava atento Todo mundo viu que Ou aquele Ou que os caras Que estavam sendo presos Do Mensalão A marmelada estava rolando Então Na época Havia essa demanda E parecia muito correta E eu fui para a rua Em 2013 Não naquele quebra-quebra Mas pelo APEC 37 E eu fui com o Ministério Público De São Paulo Eu sei que a gente participou Do ato E isso é muito legal Para o linkar Com o que aconteceu depois E eu fui premiado Pelo Ministério Público De São Paulo Eu recebi um Esse era um almoço Em homenagem De mais uns 3 ou 4 ativistas Ganhei placa Do Ministério Público De São Paulo Que legal Tem videozinho Fotinho Tem Isso em 2013 É engraçado Porque esse mesmo Ministério Público De São Paulo Fez uma investigação Política E absolutamente Ilegal Contra mim Depois Que foi em 2020 E assim Vocês devem receber Superchat Vocês trabalharam com Superchat aqui Imagino O MBL Foi acusado De receber E lavar 400 milhões de reais Por superchat Nossa Mas A pessoa doa Quem quer E quem tem dinheiro Então O pessoal do chat Estava falando Eles corrigiram Você Que foram acusados De lavar 400 milhões De superchat E colonizar Marte Ah Vocês colonizaram Marte também É mais plausível Né É mais plausível Porque assim Primeiro assim Que lavada De dinheiro A lavagem O débito É uma das coisas E é muito louco Porque assim A gente fazia as pessoas Cadastrou milhares De pessoas com cartão de crédito Pra ficar doando De forma pública É uma maneira muito inteligente Lavar o dinheiro E o Google ainda ficava com 30% É de pouquinho em pouquinho Né Porque ninguém vai Sei lá Doar um milhão De uma vez Sei lá E fomos acusados disso Pelo Ministério Público De São Paulo E aí Na época Quando vem a acusação Eu falei Pô Poma que injusto Aí um politicão Falou Eu lembro que você Era o cara da PEC 37 Né Tá provando Do próprio veneno Né Tá provando Ficou lá defendendo Esses caras Esses caras Estão fazendo isso com você Assim Eu não me arrependo Da defesa que a gente fez Mas de fato Eu vi Como E essa é uma coisa Que você aprende com o tempo Tipo Eu era tipo Investigue Hoje eu vejo assim Como eu sofri isso na pele Como instituições Por conta da sua capacidade De agir Sobre a vida dos outros Eles podem destruir a vida Das pessoas Por razões políticas Eu fui atacado Por um promotor Que é fã do Bolsonaro Te atacou assim diretamente Assim Pô Uma acusação bizarra dessas Ah foi essa Que foi feita Ela foi construída A acusação Em cima de uma thread Feita por um perfil falso Bolsonarista no Twitter Um perfil falso Faz uma thread Falando que a gente tem Um esquema de lavagem de dinheiro Pro superchat Nenhuma É Que estranho Cara assim A justiça brasileira É É Hoje em dia O negócio tá tão bizarro Que é capaz do cara Olhar assim E falar Mano Aquela ali é uma fumaça indígena De uma tribo Que tá falando Que aconteceu tal coisa Vai investigar o cara Ai gente Existe um procedimento Chama PIC Acho que é Procedimento Investigatório Criminal Tá Basicamente Por ofício Um promotor Começa a te investigar Porque ele tem um indício De alguma coisa E aí ele Quebra de sigilo E assim como os caras Vão construindo O problema disso É o seguinte Pra muita gente Se justifica Porque muita gente Principalmente na política É ladrão Então Contra ladrão Qualquer coisa vale Mas qualquer coisa Pode valer Também contra pessoas Que não são ladrões E que incomodam O caso assim Eu tava comentando O caso do Arthur O caso do Arthur Ele é um cara que Pô Mandou um áudio Lixo Mas o que não é motivo Pra cassação E perda de direito político E foi utilizado O instrumento Que é a cassação De forma arbitrária Não porque o Arthur Ele incorreu num crime Que não é o caso Mas porque o Arthur É o Arthur Então É A justiça Ela serve Ela Ela tem Ela tem Donos De certa maneira E ela tem causas E é uma coisa Muito complicada O Brasil é um país Assim quanto mais A gente tá desde Sete anos fazendo isso O Brasil é um país Muito complicado Mas deixa eu voltar Pra pergunta original Que eu já fiquei Fazendo devaneios Mas é isso mesmo O que aconteceu Foi péssimo O áudio dele Sim Mas e outras pessoas Tipo Dinheiro na cueca Passar a mão Na bunda Da deputada Essas coisas Sabe Tipo Foi pra um Teria que ser Pra todos Sim Mas não é E não vai ser Sim Basicamente A ideia é que não seja E Voltando pra esse começo Que você perguntou Eu fui participar Desses atos E aí eu falei Puta Eu tava muito triste Com o trabalho Que eu tinha Eu trabalhava Recuperando a empresa Crise econômica Braba Desiludido Meu irmão tinha Ido trabalhar Com um produtor De cinema Legal O Rubinho Tava com um produtor Não O Rubinho O Rubinho é outro O meu irmão é o Alexandre O Rubinho é o advogado É que o Rubinho É que o Rubinho Também é de Vinhedo Muita gente confunde Eu fico pensando Que o Rubinho é seu irmão Muita gente confunde É R E a gente era da mesma cidade Então todo mundo Assim Ainda tem gente Que confunde eu com o Rubinho Outras pessoas acham Que o Rubinho é meu irmão Porque o meu irmão Ele é meio Escondido Ele não aparece muito Ele não gosta de aparecer em público E o Rubinho Na verdade eu conheci o Rubinho Nessa época também E aí meu irmão Montou a produtora Em São Paulo Falei Dá um espacinho Aí no escritório Escritório minúsculo No centro de São Paulo Dá um espacinho Pra eu tentar montar Uma ONG de política Aí eu montei uma ONG de política Que viria a ser o MBL depois Mas não tinha muita função Era só você ali começando Era eu Não conhecia ninguém E aí meu irmão Falei Agora assim A gente vai fazer umas ideias De administrar Eu nem sabia explicar direito Falei Vamos usar a rede social Com política Era uma coisa bem de idiota Eu só tava querendo Acho que escapar Da vida que eu tinha Uma pequena reserva de dinheiro Então eu falei Bom, vamos vendo Se não der errado Sei lá Filho mendigo Não sei Nossa É, não sabia Eu tava simplesmente Querendo fazer outra coisa E aí eu conheci Um outro cara Que é o Pedro Que ele teve uma banda De funk Chamada Bond do Rolê Tipo Bond do Tigrão A dele era Bond do Rolê E o Bond do Rolê Era meio bizarro Que era uma banda De funk Alternativo Alternativo Com uma pegada Assim gringa Músicas em inglês Fez muito sucesso Fora do Brasil Foi citado Pelo Chris Martin Do Coldplay Pelo Pelo Paul McCartney Já citou ele E aí ele fez sucesso Voltou pro Brasil E ele era liberal Falei Pô, o Pedro é liberal também? Então, tá Vamos participar disso Aí ele veio participar Nisso a gente conheceu Um cara que queria ser Candidato Deputado Estadual E ele defendia ideias Que a gente gostava A gente falou Deixa eu produzir Sua campanha E aí a campanha Era muito louca Era um escritório Minúsculo A gente montou Um mini estúdio lá E começamos a fazer Uns vídeos da campanha Que a gente basicamente Botou um cara pra voar Em cima de um chroma key E aí ele soltava O raio privatizador Raio privatizador Tipo do homem Isso Isso E pegou Peraí Vocês não tiraram Essa ideia Da música da MC Mayara Não, né? Ah, lembra O raio Embu Então Agora deixa eu contar Um negócio pra vocês Virou um meme Depois no Brasil O raio Blá, 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 blá Teve o raio Gourmetizador Raio blá, blá, blá Porque virou Peraí, foi que ano De vocês? 2014 A ideia de raio Que faz alguma coisa Foi um meme Criado por nós Por causa do raio Privatizador O dela acho que é 2016 Sim Mas teve várias Teve uma página Que chamava raio Gourmetizador Que era uma página De Facebook na época Que fazia o seguinte Você tinha uma comida Normal Aí ela só Tava o raio Gourmetizador E ela virava uma comida Gourmet Custando muito mais caro Muito mais caro Nossa Só porque é gourmet E aí virou Porque era um meme fácil E era uma meme Que a gente criou Pra campanha Que tipo assim Ele soltava o raio E aí ele privatizava Um serviço público A gente tirava foto Serviço público Público ruim E aí Privatizado bom E ele era um candidato Libertário E aquilo rodou bem E a gente com uma campanha Nem sei se deu uns Dez mil reais De campanha A gente teve Dezessete mil votos Ele era candidato a quê? Você lembra? Deputado estadual E eu tinha um concorrente Ele tinha um concorrente Que era um cara Que imitava a nossa campanha Que era um cara Do interior de São Paulo E Olha o Tenente Bigodes Esse cara Esse cara é da hora Ele O Tenente Bigodes Um gatinho Olha que lindo Obrigada Tenente Bigodes Aí pelo superchat Responde agora? Como é que é? Não Pode contar a história Primeiro depois a gente lê A gente já vai ler Já Tenente Aí o A campanha foi muito bizarra A gente saiu no New York Times A gente deu entrevista Toda A gente saiu na TV Aqui no Brasil Foi um negócio muito louco E eu tinha esse concorrente Que era um cara no interior Que ele imitava a nossa campanha Ficava puto Ah ele copiava Tipo o meme do raio Ele montava na casa dele Isso E eu falava Quem tá por trás da campanha Desse cara Que fica me imitando Aí tinha um japonês Que tocava a campanha dele Era o Kim? Era o Kim Não acredito Ele tava copiando mesmo? Tava Ai meu Deus do céu Filha da mãe Eu fiquei muito puto Eu falei Pô mano E aí eu vi que Descobri no meio da campanha Que era esse Kim Eu falava Esse Kim aí Que fica indo Nesses eventos liberais Esse moleque é muito folgado Vai fazer tuas peças aí E ficava pistola com ele Aí um dia teve um evento De liberais em São Paulo Um bar Eu conheci ele Cabeludão Já era cabeludão Ainda não Meu irmão falou Pra ele virar cabeludão Meu irmão falou Não Kim Você tem que tirar Essa imagem de japa Assim Quadradão Vamos botar você Meio riponga Assim E eu conheci o Kim O Kim falou Fiquei com a imagem horrível De você Que estava com a camisa aberta Parecia um gigolô Com uns pelos no peito E eu falei Eu também te achei horrível Que você parecia um gafanhoto Foi horrível Um gafanhoto É Bem nessa pegada Aí a gente Porra Né Eu não gostei dele Ele não gostou Só que assim A gente gostava do trabalho Um do outro É Tinha um bom gosto Isso E nós ganhamos dele Isso precisa ser dito Nós ganhamos A gente teve muito mais votos Do que o candidato dele E aí ficamos amigos Na época do Danilo Gentili E a gente queria De algum jeito Impedir a Dilma de ganhar E o Danilo era claramente Antipetista E a gente combinou De gravar um vídeo Atacando a Dilma Zoando De ouvido de humor Pro segundo turno Que ela ia enfrentar o Aécio A gente perdeu a eleição E até o segundo turno Dos candidatos que passaram Na candidata pro executivo E aí eu falei Mano Quer saber Vamos chamar de roteirista Junto aquele japonês lá Foram buscar lá o Kim No interior E foi pior Ele tava já morando No ABC Ele foi no nosso escritório Só que ele foi Tipo com a mala dele Com as roupas dele Pra dormir lá Eu falei Mano Como é Esse japa tirado aí Japa folgado Só que ele era muito criativo Inegável Ele tinha um raciocínio Muito rápido Todo mundo gostou dele Na hora E ele Tem aquela coisa Que é uma coisa Da cultura do japonês Tipo Do respeito aos mais velhos Ele era claramente um moleque Tinha uns 18 anos E tipo A gente Pô Vamos trabalhar até tarde Vamos varar a noite Vamos pedir pizza Aí ele era o cara Que descia Pegava pizza Voltava O Kim era esse cara Porque assim Hoje a gente olha O Kim é o nosso grande nome E o Kim é o O Kim tem que ser presente Do Brasil um dia E assim O Kim é o Kim A gente fala do Kim Como uma pessoa grande Mas o Kim pra mim No começo Era um moleque Que buscava pizza E de madrugada Para crescer Praticamente Exatamente E aí Tipo Ele buscava pizza E eu Ia lá Comia pizza E ele não tinha onde dormir Eu falei Ah sei lá Dorme lá com a gente Só que eu tava quebrado Naquela época Eu tinha um assaveiro E era eu Meu irmão Um assaveiro Que não tinha cabine dupla Que era cabine Normalzinha E aí o Kim Ia no meio Essas pessoas vão zoar Ele ia sentado No freio de mão É atrás Tem um espacinho Não tinha Não era nem essa Ele ia Esmagado Obviamente que infringindo Leis de trânsito E eu Meu irmão E ele E a gente ia nessa E tipo A gente começou assim E o MBL começou assim A gente Basicamente Fazendo campanhas E começou a atacar O PT ali Nossos vídeos começando a rodar E Com um lance de Ninguém ali tava buscando Ser candidato Ninguém tava buscando Ser famoso A gente não aparecia em nada Até que a Dilma ganha E aí meu irmão Ele viu que a Dilma ganhou Ele ficou muito puto Meu irmão chorou E aí ele fez Uma convocação De manifestação Pra semana seguinte A vitória da Dilma Era 31 de outubro Era dia das bruxas Isso Nossa Muito bem lembrado E aí a gente convocou A manifestação E Cara Muita gente Confirmou participação Na manifestação E rolou a manifestação E tipo Não foi gigante Mas ela foi robusta Foi a primeira manifestação De petista mesmo E A gente ficou muito surpreso O pessoal veio Chamou pela internet Facebook Já tinha uns grupos Exatamente E a gente ficou em choque Pô demais Deu umas entrevistas E Duas coisas aconteceram A imprensa foi muito injusta Com a gente Então a gente pegou uma Tipo Ah a imprensa quer derrubar A gente não vai derrubar Vamos manter a cabeça De pé Desde o começo E produzindo fake news Que a imprensa acusa Ah vocês produzem fake news Mas a imprensa Começou falando Que nós estávamos pedindo Intervenção militar E pô A gente nunca foi dessa turma E a imprensa mentiu E saiu na Folha de São Paulo E saiu no Estadão Aí tiveram que fazer Eles desmentirem Mas assim No começo A gente estava sufocar Porque a gente era pequenininho Mas uma coisa que a gente viu É quando eu falei Pô quem vai dar entrevista Sei lá Põe o Japa aí Pra dar entrevista Mano O moleque era bom demais Muito bem E estudava E o jornalista falou Nossa vou pegar esse Menino né Menino Esse japinha caipira Esse cambojano Aí eu vou Moê ele Mano Plau Quem deu a volta no jornalista Aí dá a volta É o discursa Andava bem Puta O moleque é muito bom E ele era Fora de série Ele é um cara fora de série E ele O Kim Ele sofre o drama E essa é a verdade Às vezes a gente vê A gente vê ele lá no Flow Flow não Agora no Monarch Talks Ele chorou lá Com o Monarch Que é o único amigo dele Aí eu fiquei com uma dó Nossa meu Deus Aí eu fiquei triste também Também E ele Porque põe uma puta De uma pressão nele E É aquele cara lá Pra mim Pra mim O Kim é aquele moleque Entendeu E ele já Ele desde o começo Tinha uma pressão muito grande Só que o Kim Sempre tinha uma coisa Que também é uma coisa assim Dessa cultura de anime E de games Que ele tem na cabeça O que é a coisa do anime games O Kim é claramente um personagem Se o MBL fosse um anime Ele é o protagonista Ele é É que eu sou de uma Eu sou de uma geração anterior A vocês Eu era do Cavaleiros do Dico Ele é o nosso Ceia Eu também Cavaleiros do Dico Ceia novo Você gosta de Cavaleiros? E eu era Pra mim eu era o Ceia Porque é de Sagitário Isso O Ceia é de Sagitário Do Signo também Eu só fico triste Põe a põe a põe Mas se dá bem depois Exato E o Kim Ele é o nosso Ceia Então o Kim Ele tinha essa coisa Do protagonismo E ele entender Que ele tinha a missão Do protagonista Do anime de Shonen E ao mesmo tempo O Kim Tem essa coisa Do level up Dos joguinhos Eu chamo de joguinho Eu não sou do universo de games Mas eu sei que existe Essa cultura muito forte Do level up Do crescer E o Kim Ele se enxerga dessa maneira Então ele Ele entendeu Que ele tinha um papel histórico E um papel de evoluir Então ele sempre quer ser o melhor Ele sempre Ah o Bolsonaro Tá no auge da pluralidade Eu vou enfrentar o Bolsonaro O Kim já desafiou Cara um dos melhores debatedores Um dos maiores juristas do Brasil Que eu discordo de tudo dele Que é o Cardoso do PT Pra falar sobre impeachment Que foi o cara que defendeu A Dilma no impeachment E o Kim Mano o Kim é estudante de direito O outro é um professor de direito O Kim foi lá e peitou ele no debate Depois um joguista jurídico Foi pau a pau Pau a pau Briga assim Briga de foice E ele tem isso Então Ali aquele começo Foi muito assim Essa pequena turma de amigos Num escritório que É um pouco maior Do que essa área Minúsculo Com um ar condicionado Que não funcionava Quem dormindo lá Quem dormia lá Então a gente via na imprensa As notícias Tipo vocês recebem dinheiro Dos americanos A gente ficava puta Eu falei eu quero receber Não tem problema nenhum Eu queria Mano eu queria que viesse A tal da grana americana E nunca veio Eu até fui atrás Eu tentei bater na porta Dos irmãos Koch Eu tentei lá mandar Mas não vinha grana Os caras não mandam grana Eles acham a gente Até porque os irmãos Koch São um cara anti-imigração Ele deve achar a gente Um bando de cucarate Um sul-americano Ele quer mais Que a gente se exploda Não vinha a grana Do Dr. Bonkoch Mas as teorias Assim Sempre disseram Que a gente tinha Muita grana Nunca teve essa grana Infelizmente Eu adoraria ter essa grana Adoraria ter a influência Que dizem que a gente tem De Não Eles nos bastidores A gente não tem Infelizmente O pessoal fica falando Muita coisa É Aí vocês começaram Ali e tal E como o Arthur Entrou na vida de vocês Assim tipo Foi também nos Em eventos Assim Organizando Tal Que vocês se encontraram Eu tava lembrando Tem a pergunta do bigode Também Dos irmão Coque Que você falou E todo mundo achava Que vocês tinham grana E pessoal por trás Uma vez eu cheguei A ver um artigo Num blog de esquerda Que O cara teceu um artigo Não sei se você chegou a ver isso Que falou que vocês Era patrocinado Tipo o movimento Illuminati Illuminati Ah Eu já vi coisas desse tipo É que tem muita teoria Por exemplo Tem uma Nos Olavistas Que é a turma do Olavo de Carvalho Tem a teoria Que nós somos ligados Não aos irmãos Coques Não com a opção de direita Nós somos ligados A esquerda internacional E nós tínhamos o objetivo De Tinha uma página Que ela disse Chama Defesa Hétero Defesa Hétero Que era tornar Os brasileiros gays Nossa E tipo Caramba Cara Nós somos tipo assim Um movimento De fazer pessoas Ficarem gays E assim Tem alguma O Rory era gay E tal Tinha algumas pessoas Que foram gays No movimento Mas não tem problema Nenhum nisso Mas tipo Por que que eu assim Puta Vou montar um movimento Pra fazer o cara Virar gay E a gente ouvia O que a gente não imaginava Que é que essas pessoas Chegaram no poder Que esses caras Chegaram Os lunáticos Chegaram no poder O cara que fala isso Teve gente que falou Tá aí É isso Que viagem Meu Deus Imagina Umas coisas assim Sei lá É muita Assim Muita Tem teoria Tem coisas que aconteceu Assim Se eu contar pra vocês Por exemplo Na marcha a pé Até Brasília Livros e séries Daqui de São Paulo Foram pra lá a pé A pé E teve no meio do caminho Não meio A gente tava no começo Foi em Limeiro Americana Teve um Teve um cara Que apareceu E ele disse Que uma profecia Eu nunca ouvi falar Uma profecia maçônica Dizia que o Kim Era o cara Que Tipo assim Era o cara escolhido Pra mudar A história Não só do Brasil Do mundo Tipo o pequeno Buda Assim Uma coisa The chosen one Profecia É Ele apareceu do nada De carro Andando Sei lá E falou Parece que de carro Quando a gente tava Lá na cidade Eu não lembro Eu sei que apareceu Ele era muito chato E aí ele queria andar Com a gente Com esse papo de profecia E eu ficava puto Que ele só protegia o Kim Que era uma coisa arriscada Pra tudo Falei Ah atendi Então teu garoto protegido Aqui tem que ficar protegido Não vai proteger não Ele tem que andar O tempo todo Ele não queria Que o Kim Ficasse andando No acostamento Falei Kim vai ter que andar No acostamento sim E o Kim tava Não quero Ele queria No fundo era bom Ser o protegido Mas a gente teve que botar O cara pra andar Porque o cara era muito chato Teve né Alguma coisa né Não sei se era um acidente Que aconteceu Que Eu não lembro como foi Mas acho que foi leve Ainda bem Na hora que vocês estavam subindo Ele não tava lá pra proteger Eu pensei que você ia falar isso E o Kim foi atropelado Ai meu Deus E protegeram o que Eu pensei que você ia falar isso Não teve Ali o cara Ele podia se jogar na frente Pelo menos ele parava De falar um pouco Mas não tava O cara era muito chato E o Kim Ele Mas o Kim foi atropelado Ali O Kim deu uma sorte Porque o carro Pegou ele De lado E ele caiu Com o cotovelo Ai ficou sangrando aqui Uma moça Teve quase um traumatismo Ucraniano Ela desmaiou Possa de sangue Foi um dos momentos Mais tenebrosos Da minha vida Porque eu era Meio que organizador Ali da marcha Eu falei Nossa mano Eu vou ter uma morte Na minha conta O que eu fiz Da minha vida Por que eu envolvi Essas pessoas Nesse risco Eu falei O que eu tô falando Mas a pessoa assim Olha lá Os carros estavam passando Normal E vocês estavam todos No acostamento Isso Eu não lembro A gente tava no acostamento Foi num dia Muito tenso Porque era o dia Que o MST Avisou E a polícia de Goiás Tava toda sabendo Eles avisaram Que iam atacar a gente Então a gente ficava andando E aí vinha motoqueiros E com os carros passando De gente do MST De um assentamento Que tinha lá Que buzinavam Meio que jogavam o carro Não em cima da galera Ficava dando uns rasantes Assim E a gente tá E a polícia acompanhando Só que Nesse dia Tava um jornalista Da Folha de São Paulo E aí Ele queria E a Folha de São Paulo Era muito aquele cri Com a gente Queria falar assim Ah olha só Eles só andaram hoje Sete horas Ele tava calculando E aí eu falei Então tá Eu vou fazer esse cara Não vai dar um palavrão Eu vou fazer esse cara andar Tipo hoje Ele vai andar hoje 40km Já que ele vê Ele vai andar muito Porque arrebentar a perna desse cara Então Por decisão minha A gente ficou andando muito tempo No pior dia Que era o dia Que teve essa coisa do MST E já tava Os sinais estavam rolando todos Assim Raramente a gente via cobra No caminho Em Goiás começou a ter muita cobra E nesse dia Pisamos numa cascavel Quase que a cascavel Mordeu um cara E tava assim Tava vindo os sinais Os sinais Pra vocês pararem Ou tava alguém Jogando cascavel É Podia ser um MST Tacando tom Cascavel Joga cobra Ratinho Pra as cobras ficarem Foi fogo Aí Um cara Ele veio Altíssima velocidade Bateu Foi muito estranho Porque ele tava Na pista expressa Tinha uma família Na pista normal E ele simplesmente Mano Bateu no carro E aí o carro Da família Rodou E escapou Pra acostamento Em cima da gente Escapou meio que de lado Porque ele tomou Uma pancada lateral E aí Atropelou Fez um mini strike Mas como ele foi de lado Não foi numa puta velocidade Então Ele derrubou Uma moça Ela caiu no chão Bateu a cabeça Aí ela desmaiou Outros só caíram O Kim caiu E ralou todo E aí tem as cenas No filme O filme Dá pra ver Aquele pandemônio Desprende que era noite E aí a estrada toda Para a fumaça E aí quando a gente Tira o cara do carro Era o pai da família É o pai da família A gente viu Aí a gente se tocou Porque as pessoas viram E aí os próprios outros Muitos dizem Não ele tacou o carro Tacou o carro Que foi o cara Que bateu o carro No carro da família E jogou O cara Falando aqui abertamente Porque a investigação Nunca andou lá O cara Ele Andava no assentamento Do MST Ali A gente tava recebendo As Ameaças do MST Naquele dia Tal Aí nunca terminou O inquérito Mas assim O cara foi detido Ele foi pego bêbado Tal Tava bêbado Bêbado E aí Ficou isso assim Ficou meio elas por elas Como tanta coisa Acontece no Brasil Mas a nossa cabeça Assim Beleza Ninguém morreu Vamos continuar andando E próximo dia Rolou A moça ficou bem Ela não deu nada Graças a Deus E Agora o pânico Que você tem na hora Quando você vê uma pessoa Com a cabeça no chão Numa pista Sangrando atrás Desacordada Bate na pessoa A gente pensa Coisas horríveis Eu pensei que ela morreu Porque assim Falei Meu Deus Uma pessoa morreu O cara E agora E o Holiday Ele tava indo Dar porrada No cara O Holiday é fraquinho O Holiday O Holiday foi pra cima E tem no filme Eu separando o Holiday Do cara Eu vou assistir de novo Porque eu assisti faz muito tempo Então só tem Imagens assim Tão meio fragmentadas Mas é legal Essa cena Assim Esse momento foi muito Muito tenso E aí Mas assim Em resposta da tua pergunta Isso foi tudo Cenas de 2015 O Arthur Eu conheço em 2016 Quando ele fez O primeiro Mamãe Falei A gente falou Nossa esse cara é muito bom E aí O Arthur Na época do canal E a gente tinha uma perspectiva Que era muito engraçada Porque assim O Arthur quando foi no escritório Ele falou Aqui é o escritório do Kim Esse Kim Tem tipo Os funcionários do Kim Só trabalha um pouquinho Legal E aí ele conheceu a galera E eu sempre fui muito descabelado Tanto que a galera Me chama de mendigo E tal Você sempre trabalhando Fazer um monte de coisa E fiquei descabelado É E eu nunca liguei muito Pra essa parte de aparência E aí veio O Arthur chegou lá E ele Ah aquele lá É o Renan Aí ele conheceu Um irmão Ah Puta esse Renan É o irmão do Alexandre Esse cara é um idiota E ele não dava muita bola Pra mim Eu falei Que folgado esse Arthur Ali a minha imagem Ali já de Ali Essa cena é na marcha Posso te falar Nossa o Rolito Era novinho também Novinho Novinho Ali você vai ver Que eu tô com Um chale Ali no final da marcha Nós estávamos malucos Eu já tava meio maluco Tava virando tipo Um Antônio Conselheiro E tal Vários dias né No sol Imagina E foi A gente foi ficando Meio doido Você falou isso aí De Antônio Conselheiro Eu lembrei Tem imagem sua Dando entrevista Pra esse Antônio Conselheiro Deixa eu pegar aqui É acho que a imagem Que você usou Pra fazer os stories No fundo ele tava assim Com o chale Dando entrevista pra Band É essa imagem É essa aí Essa foto é É classicona Meio Jedi também E assim Eu tava meio grogue Porque Pô tava um calorão ali Fome Sol na cabeça E você começa a ficar Amarrando as coisas Porque Enfim Quando eu tava em Goiás Meio que se amarrar Essas coisas O sol não bate tanto E aí A gente começou A ficar meio místico Assim Por causa das cobras Também Muitos sinais Cara Aqui você começa a entender Porque as pessoas também Quando ficam nessas longas marchas Elas ficam loucas Aí você começa a entender Por que mudaram Brasília A nossa capital Lá pro centro Ah olha ali Putz Pô você conseguiu foto É Ela sendo atendida É Em Samu Nossa isso foi muito Isso foi muito pesado Muito Muito pesado É Ainda bem que tá tudo Bem né Com ela e o pessoal também É Foi osso Sim Tem pergunta do bigode Não tem Deixa eu puxar aqui Senhor bigode Tem bastante Superchat Com perguntas Tem bastante Põe aí pra gente Lendo Tenente bigode Salve Eu adorei a foto Bigode Renan Qual livro você acha Que deve ser No mercado no Brasil Eu tomo como referência Ao índice Ao índice de Heritage Não sei se eu falei certo Foundation De liberdade econômica Pra mim Quanto mais Life Fair Melhor Você Eu não É assim Eu não sou muito assim De Do Desse O laissez faire É um termo em francês Que é Mas me deixa fazer É como se fosse assim Deixa cada um tocar tua vida Que é uma perspectiva Sem preferência do governo Isso Eu Eu vou nessa linha Eu comecei como Como Militante político Porque eu era empresário E tipo Tomei já ações trabalhistas Já paguei imposto E assim É um ato de Revolta Isso aqui é muito injusto Esse país não tem como dar certo Imposto né Nossa Ainda mais na coisa do Coitado Às vezes é Só ele Eu já tive empresa Eu e o Diego Era só eu e ele Sabe Quanto de imposto A gente fazia tudo Nada tava bom E sempre mais imposto Vindo Teve uma marca Não deu certo Não e dá raiva E assim Se você tem uma empresa Que tem fiscalização Eu tive metalúrgica E aí o fiscal vai E o fiscal Ponto dedo na tua cara Assim o estado Ele é feito Pra demolir sonho E E o pior de tudo Do fiscal É que assim Ele é arbitrário né Sim Ele interpreta A lei do jeito Que ele quiser Sim Sim Isso é o problema Se você não perde a letra Tipo beleza Você se resguarda Mas não O problema é a arbitrariedade Nossa eu acho horrível isso E pra ele Essa arbitrariedade Gera o exercício Subjetivo do poder Ou seja Ele vai naquela empresa Ele não gosta do cara Ou ele tá num dia Diferente Aí ele vai ser arrogante E tal E você tem que calar a boca E aquilo pra mim Mexia de uma maneira assim Eu falei Cara Que ódio Que ódio Que ódio Não consegui aceitar E Então você pega Assim Eu tenho Eu sou na linha Liberdade econômica Pra caramba Porém Porém Eu acho Que o estado Tem um papel Sim E cada vez Menos eu acho Que Ah Solta tudo Deixa que Vai acontecer Eu não acho E um exemplo Disso É Por mais que E é complicado Então Porque sim Eu sou liberal Mas eu tenho Essas pitadas Aí Eu vou fazer uma provocação Pros liberais Os setores Que hoje Estão de pé No Brasil Minimamente Eles são setores Que Tiveram uma atuação Do estado Você pega a Embraer Que é um exemplo Uma empresa exportadora Competitiva brasileira Ela era uma estatal O agro brasileiro Ele é subsidiado E teve o papel Da Embrapa Isso aqui é uma provocação Porque Eu saberia dar Uma resposta contrária A isso Entendeu Com argumento liberal Eu não manjo muito De política Eu gosto muito De ouvir sobre o assunto Mas continua Que está interessante E Eu pego esses dois Eu pego dois exemplos Em que Houve a atuação Do estado E não foi um desastre Total E fomentou Duas Vamos dizer Dois A Embraer é gigantesca Eu vi Como que é O Jack Chan Ele está no terceiro jato Que ele compra Da Embraer Eu vi um vídeo dele Elogiando Que é o acabamento Não sei o que Eletrônica Ele já teve vários Mas aquele Sempre da Embraer É sempre o melhor Sabe Eu achei legal Porque a minha empresa É brasileira Sim E é um puta avião E assim A Embraer existe Porque existe o ITA Porque existe todo Um ecossistema Que foi criado Pelo estado Para isso Veja só Isso aqui é uma Provocação para o fã Nosso liberal Né Está de pé Assim como a Embrapa Foi fundamental Para a gente ter o agro Que a gente tem aqui no Brasil Então Eu não vejo como Ah é totalmente deletério Se tem uma ação do estado Isso Não vejo Também não vejo Deletério O estado tem um papel Nesse ponto civilizacional Por exemplo Em massificar a educação Para você permitir Que pessoas aumentem A sua capacidade produtiva E assim elas possam Aumentar a sua renda Criar negócios E tal E tem que ter isso É papel do estado A Coreia do Sul É um exemplo disso A revolução foi feita Na Coreia do Sul Eu estava conversando Com uma pessoa da Coreia do Sul E ele estava falando Do respeito lá Que é bem diferente daqui Sim Dos professores E tal E eu acho que Assim Eu não consigo Ver uma coisa Completamente dicotômica Tipo Ah se você botar Um pouco de estado Aqui necessariamente Vai ser ruim Eu acho que não Mas A situação do Brasil É tão tosca Que eu acho que a gente Levar para uma discussão Tipo Ah mas se fosse só Não vai ter isso O Brasil O problema do Brasil Não é econômico O problema do Brasil É político É um problema De um pacto Que Há um pacto político Social que administra o Brasil E esse pacto Ele vai gerar Consequências econômicas Sociais E a questão econômica Ela é muito mais Consequência desse pacto político Do que o contrário Então a gente tem que olhar Mais o pacto político E ver quanto Quanto a gente altera nele Para você ter consequências econômicas Que podem ir para a linha dele Agora lá Salomão Camilo Salve Salomão Obrigado pelo superchat Vai lançar a candidatura Quando Renan Renan é presidente 2022 Já tá com 38 Já Renan Tô com 38 Então eu posso Renan é presidente Já tem hashtag É calvo O pessoal fala muito de calvo Eu acho que você não é calvo Ah É uma Pô Agradeço assim Porque Os calvos sofrem muito Assim As pessoas Deviam ser canceladas Por chamarem os outros de calvo Porque dói muito É uma minoria Que ninguém dá bola É estima lá embaixo Não pode Porque o pior Do calvo É que o calvo Ele é uma pessoa Que tá num processo De ficar careca Então você tá no meio do caminho Então você tá vendo a tua própria decadência Ah mas meu É que eu não Pô Meu cabelo bagunçado Sempre me caracterizou É como se fosse a morte De uma identidade É muito triste Então o calvo é triste Mas assim Eu fui convidado Por um partido nanico Pra ser candidato a presidente Esse ano Não vou falar quem Pra não expor Só que no fundo O partido nanico Queria que eu me filiasse lá Eu ia fazer um game Falando que era candidato a presidente E eles queriam que eu fosse Candidato a deputado E eu não quero Pior que o seu cabelo É complicado Só de olhar a foto assim Eu vejo o cabelo Já reconheço o Renan Eu tava lá tomando sol junto Eu lembro dessa foto aqui Não é sua Daí quando eu bati o olho Assim pelo cabelo Eu falei Ô Renan Essa foto é uma montagem Muito engraçada Muito bom Tem muita foto sua Dormindo em evento Nas cadeiras Você capota de frente Você capota de costas Você capota de lado Cansado Especialmente A gente fez uma série de eventos Em 2019 Tem essas fotos Que Era uma batelada de evento Eu sabia o que Quem tava falando lá Sabe Tá tranquilo É Tipo Tá Eu sei que o Kim Tá meio discurso Tá bom O Kim É um capotado Ó o Tenente Sabe Tenente É nóis O Kim é meu herói E me sinto Plenamente representado nele Eu tava com o Gamer Virjão Que é uma política O problema É ele estar sozinho Mas dando tempo ao tempo Vai ter várias crias dele Lá dos mais diversos estados Avante no IBL Obrigado Obrigado Tenente Bigodes O Kim Cara O Kim Ele é O Kim Nunca falei pra você Pra mim O Kim é um cara fenomenal Um cara fora de série Um rapaz Você viu ele praticamente crescer É eu vi mano Molecote Ele era mó legal Ele era um cara muito leve Às vezes eu me sinto culpado De ele estar com essa pressão toda Porque a gente começou junto E eu Ah você vai ser deputado Você é o cara Não que ele não quisesse Ele não tenha feito as coisas por ele Óbvio que foi ele Mas Tem o apoio moral também É E a gente era assim Puta mano Puta pressão Um monte de gente atacando o cara Caramba É foda Eles estavam falando né Que tipo Chega lá E atacar De todo o quanto é lado O primeiro dia é horrível Você passa mal Não sei o que Eu conversei com a Janaína Pascoal também Ela falou pra mim Que foi normal pra ela Chegar lá e tal né Mas os meninos falaram Que tipo O pessoal atacando Não sei Sei lá Chega lá E vê cada um Aquela briga Ai o pessoal gritando Deve ser horrível Eu não sei Sabe Ah o Kim falou Que meio que cai em depressão Quando ele chegou lá também Foi assustador né Ele chegou com uma ideia E aí foi um choque né Do tipo O jeito que as coisas andam né Tipo Vai andar mais devagar Do que eu pensava né É É É porque O Kim Ele entrou num processo histórico Que era revolucionário Que foi a queda da Dilma Uma série de reformas Que andaram Mudança na forma de fazer política Mudança de discurso Uso de rede social Aí ele age o Bolsonaro Que era um cara antissistema Então lá Imaginava-se Que aqueles anos 19, 20, 21 Seriam anos de mudanças profundas Aí quando o Kim chegou lá Ele viu um Que o governo Bolsonaro Era uma farsa Ele viu que o Paulo Guedes Era tosco E a gente já tava assim Eu conheci o Paulo Guedes Já tive muitas conversas com ele E eu vi assim Esse cara não é tão bom Quanto tá me parecendo Eu vi assim Esse cara é meio Meio tchongo Perfumaria? É Ele não sabia nada Assim das atribuições Do ministério dele Ele não sabia coisas básicas Do tipo Que o orçamento Que seria executado Em 2019 Pelo governo Bolsonaro Primeiro do governo Bolsonaro Ele era determinado Ele era enviado em 2018 Pelo governo Temer Aprovado pelo Congresso Nacional Da legislatura anterior E aí ele teria que executar Ou seja Ele não determinaria o orçamento de 2019 No final de 2018 Isso é uma coisa básica Ele não sabia no final de 2018 Não, eu tô estudando aqui O orçamento novo Como nós vamos Eu falei Mas vocês já conversaram com o Temer E ele não sabia Aí eu Eu não sabia também Mas ele tava no cargo lá Sei lá Eu sou uma pessoa Não, mas você Pelo amor de Deus É uma pessoa normal Eu não tenho obrigação Você não tem obrigação de nada Ele tem obrigação Ele ganhou pra ministro Ele era o ministro O Bolsonaro ganhou Ele era o ministro Ele já era anunciado pelo Bolsonaro Há muito tempo Como ministro da fazenda E A primeira coisa que ele deveria saber Assim Como manejar com o governo Temer A execução orçamentária de 2019 Como negociar Alterar isso Muda isso Que eu vou querer fazer aquilo E a gente começou a ver Assim Nos papos com ele Que tinha essa coisa Meio tosca Beleza Mas às vezes o cara Às vezes é a pressão nossa Aí quando foi ver O Kim viu muitas coisas toscas Porque Imagina E você vê lá dentro Porque assim Existem os bastidores Da Câmara dos Deputados E o Kim já relatou isso Que é uma das histórias Mais engraçadas Que tem a comissão Mais importante de todas Que é a CCJ E as coisas essenciais Passam por lá Que é a comissão De constituição e justiça E aí o Kim Frequentava lá E aí o Kim via Que muitas matérias Que eram importantes Para o governo Precisavam de certos Laudos técnicos Ou fundamentação técnica Vinda do ministério Do Paulo Guedes E quando era o Temer O presidente E o Aro Meirelles O ministro da fazenda Esses técnicos Eles vinham o tempo todo Conversavam com os deputados Levavam material Para o fundamento Porque os deputados aliados Eles tinham que estar Preparados para defender Os deputados do Bolsonaro Lá Era tipo Carlos Zambelli Eu nem sei quem estava Na comissão Mas eram os deputados Bolsominions Beleza Não só os deputados Eram ruins Como o Paulo Guedes Simplesmente tinha parado De mandar Os técnicos E ter essa relação Então Era como se fosse um time Que estava largado Aí Eu não sei Talvez tenha matéria Na imprensa disso Que o Francis Kine Era presidente da CCJ Ele meio que largou a sessão Falou Ah se o governo Não está dando Então dane-se isso aqui Ele saiu assim É Ele tipo Deu meio que um foda-se Porque Sabe Tipo Oi Isso aqui é uma várzea Então foi muito várzea Por bastante tempo Foi por isso que os caras Do Centrão Viram Mano Esse governo está fácil Para a gente pegar Esses caras são toscos Então aconteceu o que aconteceu Então pro Kim Isso foi muito frustrante Porque ele viu Puta Tudo que a gente estava lutando Nos últimos 5 anos Está virando Nada E foi isso Foi uma pessoa Isso foi muito doloroso Foi mais doloroso Para ele Do que para a gente Que estava em São Paulo Porque ele Talvez ele foi mais inocente Do que a gente A gente já Eu já no começo de 2019 Já estava na vibe Esse governo é canalha Esse cara quer dar um golpe Esse cara não presta A gente precisa ir para a oposição Desse cara E o Kim Calma Tem as reformas Que reforma velho Não vai ter reforma nenhuma Teve a da Previdência Que não foi mérito Do Bolsonaro Já ia acontecer de qualquer forma Enfim Já era uma coisa Da legislatura anterior E ele E aí o choque Para o Kim foi grande E isso fez mal para ele Chega como um ideal Isso Isso assim Para um garoto Que era muito jovem Idealista Quem foi eleito deputado 22 ou 23 Muito novinho Mas já Ele já tem uma mentalidade Muito boa Frente do time Falando em Bolsonaro Acho que esse cara Apoia o Bolsonaro Porque ele mandou um tal O que? Ó, mandou É isso aí, pô Manda essa joia aí, cara Ok, ok Ó, igual O Superchat É milagre, é nóis Ah, tem perguntas aqui no Instagram Tem mais aí Ah, deixa eu Deixa eu ler então o Superchat Salve, R. Padilha Salve, salve Obrigada pelo Superchat Renan No lugar do Moro Você teria saído do Podemos? Teria feito alguma decisão Muito diferente das dele? É verdade Ele foi para, não sei o que, Brasil, né? Foi para o Brasil Que é o partido que os meninos foram também Depois da Bela pergunta O Moro tinha muitas insatisfações Que o Podemos Ele dizia Que o Podemos não investia de verdade Na candidatura dele Que o Podemos não estava colocando fé Na candidatura dele Ele ia precisar fazer uma série de gastos E o Podemos não cuidava disso Mas Enfim, eu não quero gerar muitas polêmicas Mas Não se sai do partido da forma como ele saiu Sem avisar A gente não avisou, né? Nada Ninguém sabia E tipo Ele estava usando o recurso do Podemos Para Ir na reunião com a União Brasil para fechar Que é tipo Sabe, sei lá O cara é casado Aí ele vai com o carro da esposa Encontrar a amante Sabe Não é exatamente coisa mais bacana Mas ele tem justificativas dele Tipo, pô Os caras também estavam Me rifando ali Então Rifado por rifado Cada um Né? Exatamente Então, né? Cada um por si aqui, né? E o Podemos estava me usando Para montar a bancada Mas não estava investindo na minha candidatura Então cada um tinha os seus argumentos É... No lugar do Moro, cara É que eu não sou Moro Eu não pensaria como Moro Eu tenho categorias diferentes de Constituição Ele é constituído a candidatura De uma maneira completamente diferente É... O Moro O Moro Ele tem que conhecer mais o Brasil Ele tem que conhecer E ele também Ele ficou preso em alguns paradigmas Ah, o centro democrático Cara Enfim É... É uma discussão muito grande Eu também Sim, coitado Ele tentou Foi atacado pra caramba Ele se ofereceu Ele foi linchado E o que fizeram com ele foi Tipo, desumano A ponto de não ter a candidatura dele Ele mais e... Enfim Ele vai ser candidato a presidente também Ou senador? Não No outro, na União Brasil Eu acho que ele vai ser candidato a deputado Ele tá tentando ser candidato a senador Já falaram até dele tentar ser candidato a vice-governador de São Paulo Mas presidente com certeza não Mas acho que não tem nada decidido ainda, né? É, do que ele será O que ele tá decidido é o que ele não será O que ele não será não vai ser de presidente É, assim, não tem porque um partido Como a União Brasil Que é aliado do MDB e tal Oferecer para o Moro Que é um cara que tem abrigado com A STF inteiro Com o sistema político inteiro Uma vaga de presidente Quando eles são Parte do sistema político É... Não faz muito... Não faz sentido Porque são partidos que são Eles prezam pela relação Que eles têm com as outras instituições políticas Eles são elementos do sistema E não tô julgando se é bom ou ruim isso Eu tô julgando que O Moro é problemático pra isso Igual, em certa medida, o Arthur Que é um cara que foi caçado Por ser muito antissistema É problemático Também, entendeu? Não ia dar pra conversar, talvez, lá no princípio É, isso gera uma dissonância Tem aí do Ediel Lins Salve, Ediel Obrigada aí pelo superchat Renan, se você tivesse que convencer Um brasileiro aí Que vive fora A voltar E lutar pelo Brasil Como você faria? Beijo, Joso Beijo, Ediel Minha rocha, melhor tipo de queijo Obrigada, gente Ai, que fofo Obrigada, Ediel Ele tá mandando É o dólar canadense, né? Ele tá no Canadá Um cara que tá no Canadá Voltar pro Brasil Voltar pro Brasil Tá lá trabalhando já Assim, vamos pegar um quadro, Joso Pra gente entender o drama do Brasil Algumas dezenas Eu recebi Eu não quero mandar fake news aqui Senão parece um avatar da Gabriela Priori Cadê os dados? Cadê os dados? Mas assim É, a gente pode Sei lá, dar um Google aí Vocês dêem um Google Mas me passaram Que tá na casa dos dezenas de milhares O número de brasileiros Que saem Fora do Brasil Mensalmente Pô, assim Não tô Dando o número como certo Me falaram isso Tô só comentando Se isso é real É assustador Que é um Brain drain, né? Os nossos cérebros estão indo embora Tem gente boa Inteligente Tá saindo, né? E eu reparei nisso Quando eu vi Teve um Minha irmã voltou pro Brasil E Alguns parentes nossos Se reencontraram aí Nesse virado do ano Aí eu fui ver Pô A filha da minha irmã Nasceu na França A filha de uma minha prima Nasceu na Austrália Outra nos Estados Unidos Eu falei Tá todo mundo indo embora E só o trouxa Tá ficando aqui, né? Tá ficando aqui Você pensa em sair? Não Assim Às vezes dá vontade, né? Tipo Quando você é cancelada O René é o tour de blonde Se eu sou tour de não sei o que Então, mano Eu vou embora dessa merda Mas É É difícil você motivar um jovem A A continuar aqui Porque é muito injusto O nosso Entendendo assim Um jovem que quer ser produtivo Além dele ter que trabalhar Pra bancar um estado Bizarro Com todas as amarras Que o estado tem Pra ele trabalhar e produzir Ele tem Que bancar a pirâmide Da aposentadoria no Brasil Que é verdade Tá virado Menos pessoas trabalhando Mais gente aposentado Exato Você fala que você não manja Manja Essa é a base do game Então por que que Estímula esse cara a tempo Que ele vai ter que pagar isso Através de impostos A gente vem da área da saúde E a gente já falava Que ia arrebentar em 2004 É, a gente já falava Os professores comentavam isso com a gente Eu falava pra minha mãe Tentar fazer uma previdência privada Não paga pro governo Mas minha mãe achou Que não vai quebrar Eu não sei Espero que não Mas é bom ter uma privada Se você pode pagar ali Cem reais por mês Pro banco Não sei É bom ter uma previdência privada É bom ter uma previdência privada mesmo E a real é insustentável E no Brasil é insustentável Porque o Brasil é um país de privilégios E o Brasil é um... É difícil explicar assim A reforma da previdência passou E as pessoas assim Tentam argumentar a real Que ah não Assim ah Um funcionário público saudável Que ganha bem O cara pode se aposentar aos 50 anos Tá bem produtivo ainda Que é o que eu falo Que ser humano Quer se aposentar aos 50 anos Tua vida Você tem que ser um merda Um funcionário público Às vezes Ah eu trabalho com qualquer área Já ganha bem Quer se aposentar Por que você não Porque produz mais Pô É tudo bem que tá em movimento Não é? Pelo menos eu gosto Sabe? É demais cara Eu não consigo me ver Não trabalhando Pra sempre Eu acho que assim Se ele se aposentar assim cedo Mas ganhando um pouco Sabe do tipo O cara é funcionário público Sei lá Tem que ser porque gosta O cara ganha um auxílio Pra ajudar a manter ali Porque ele faz o trabalho público Você entende Mas não todo cargo né Mas principalmente por exemplo Tem algumas funções públicas Que a gente pega alguns países aí Você entende A galera faz reunião de casa Online Usa transporte público Vai por vocação É isso Aqui tem muita gente Que pega cabida de público Que é só pra mamar mesmo Não é por vocação É assim Você tá entrando no problemão O problema do Brasil Assim a Suíça Você citou E lá vem os caras Assim pros haters Eu estou falando da Suíça Não da Suécia Antes que Eu fui na Suíça já Fui convidado pra palestrar Em 2015 Logo depois da marcha Num evento do Partido Liberal Suíço Que até chama FDP Que é um nome engraçado FDP que legal Bom nome Tem a universidade Era CEU Columbia University É Todo mundo lá com Aí ensinaram pros gringos O que significa Q né Daí eles não conseguem mais O nome da faculdade Da mesma maneira Aí o Você foi lá no FDP palestrar Foi Foi legal E assim O que você tem E você vê na Suíça Você tem historicamente Nos Estados Unidos É o senso de comunidade E pertencimento A ideia é que Assim O teu bairro Você vive o teu bairro E você tem que cuidar Porque você tem um amor Pelo teu bairro E a cidade é uma extensão Do teu bairro E você se vê Nas outras pessoas Na sua cidade E você vê também Que o teu país É uma extensão Da sua cidade Extensão da casa Exato E você tem um senso De comunidade De pertencimento Que a gente não tem aqui Infelizmente não tem A gente vê a pessoa Jogando lixo na rua Nossa Outro dia eu tava no semáforo Era um caminhão De Tava transportando Cerveja Sei lá Alguma coisa assim Era claramente um trabalhador Uma pessoa trabalhando Tava tomando Acho que era uma cerveja Alguma coisa Ou refrigerante Lembra Jogou assim pela janela Simplesmente jogou Ele tava bebendo Bebida alcoólica E fumando Devia estar em horário de serviço Porque tava o carro da empresa Caminhão da empresa E jogando assim na via pública Tipo Meu Deus Isso é É um retrato Assim De um cara que ele não tem Esse senso de pertencimento Ele tá literalmente Cagando pro outro Porque o brasileiro Caga pro outro Porque o brasileiro Aquele cara assim É muito comum Fulano se deu mal Teu vizinho se deu mal Você dá risada Tem isso no Brasil Eu tive isso Agora aconteceu isso com o Arthur Eu fui atacar Fui cancelado Menor Mas fui cancelado Parentes Alguns amigos É Parentes Nossa Então assim Você olha Você fala Mano Eu tive solidariedade De alguns inimigos Mas E isso é uma característica Muito do Brasil Você quer torcer Contra o teu vizinho Você não quer que o vizinho Tenha um carro melhor Você Se dá bem Você também Mas é a característica E assim Isso reflete na política Porque aí o político Ele tem essa perspectiva Que é a perspectiva do patrimonialismo Que ele vê então O Estado como extensão Dele Mas não da comunidade Que ele faz parte Mas dele mesmo Da família dele Do filho dele ganhar mais ali De ele montar Tomar uma grana E viram cada um por si E aí A gente não sai desse cada um por si E esses donos do jogo Grandes partidos políticos Alguns grupos empresariais Figuras que tem ascensão Sobre o poder Sindicatos Corporações Esses caras Tomam um estado de assalto E ao agir Igual o cara que joga lata Porque quando o cara rouba Ou quando o cara Tem inúmeros privilégios Como o Arthur denunciou lá na LESP Viver de privilégio Enquanto político O que o exemplo ele tá dando pro resto Meu irmão Isso aqui é o seguinte Use e joga fora Isso aqui é cada um por si Então o senso de urbanidade De pertencimento Não tem E as pessoas perdem O que a gente vai falar pro cara lá Que mandou Vou voltar pro Brasil O cara tá lá com o Canadá Senso de comunidade Tudo certinho Eu acho que ele tá pensando em voltar Se você tem a oportunidade de sair Vai Tenta ver como é lá fora Se você tá aí fora Tenta a vida É muito bom o Brasil É maravilhoso Mas eu tenho certeza Se as pessoas Todas que moram aqui Tivessem a oportunidade Elas tentariam pelo menos É óbvio Eu não vou falar pro cara Vem pro Brasil aqui lutar Não venha pro Brasil lutar Tenta aí fora Tenta tua vida aí fora Não faz essa besteira agora É... A gente, assim Do ponto de vista político-histórico A gente é uma Ucrânia aqui No sentido de que a gente tem que Lutar contra o nosso inimigo maior No nosso lugar não é nem o Lula E nem o Bolsonaro Eles são expressões De um sistema político Que é feito pra drenar Quem trabalha e quem produz E manter esses privilegiados E tentar dar uma graninha Pros mais pobres Pra falar que fez alguma coisa Pra eles continuarem Votando ali cegamente Exato É a real E nós vamos ter que vencer isso A gente que tá aqui E quem saiu fora Mano Aproveita Aproveita Tenha uma boa vida aí fora E faça o melhor Nos dê orgulho Os caras veem a máquina pública Como um puxadinho da casa deles, né E é legal que quando você Tenta fazer o negócio Funcionar direito Eles ficam puto da vida Você entendeu Porque não é O negócio é dele Exato O cachorro que mordeu o osso Nunca largar Quando tá ali na teta Sei lá Não quer largar Tem um prefeito Que eu sempre dou o exemplo dele Chama Nelson Marquesan Júnior Foi o prefeito de Porto Alegre Na gestão de 2017 a 2020 E o Marquesan Ele é um cara muito correto Ele assim Você fala Ah, existem políticos bons Estava lá Marquesan deles Foi o prefeito lá E aí a crítica Que as pessoas tinham Ele Ah, o Marquesan não dialogava E quando eu defendo o Marquesan Eu recebo críticas de Porto Alegrense Mas ele não dialogava Vai vir já já A gente tinha o que xingar Mas assim O Marquesan O não dialogar dele Ele não entregou A empresa de lixo da cidade Pra máfia Que administrava o lixo da cidade Tinha uma máfia Tinha assim Ainda mais lá No Porto Alegre Que assim Tem muito sindicato operando Ele fez uma baita gestão E aí ele foi premiado Com uma tentativa de impeachment Contra ele Pra evitar que ele fosse reeleito Nossa, a pessoa se jantou lá Todo mundo Do Partido Novo Que é Nova Política Ao PSOL Igual no do Arthur também Que é assim Você pega os caras do Partido Novo Eles são a favor da cassação do Arthur Porque eles não tem Posso falar mal dos outros aqui Numa boa, né? Fique à vontade Não tem bola pra nada O Pessoa Pro Novo é tipo assim Pode até falar palavrão É, eles não tem culião pra nada São os caras que Eu sou Nova Política Eu economizo Nunca tiveram a coragem Pra fazer as coisas na extensão Que, por exemplo, a gente faz O Arthur no especial lá Eram amigos do Arthur Mas no fundo os caras Querem os vós do Arthur Tipo, se o Arthur não estiver lá O vótinho vem pra mim Então é aquele cara Que fica no canto Aquele, sabe Aquele amigo A namorada O cara tá olhando ali Pra ver como você se fode ali É uma coisa muito feia Porque eles não tem coragem Tipo, na hora de Vamos pedir impeachment do Bolsar O pessoal cometeu crimes Ai, não, não De cantinho pra você Não, é realmente foda O cara é um cuzão Mas não consegue ter coragem E o Novo Foi um padrão Que é o padrão da covardia Do Novo ao PSOL Pediram a cabeça do Marquesã Que foi o melhor prefeito Que o Porto Alegre teve Assim, nos últimos anos todos E do Novo ao PSOL Guardo do Arthur Os caras é um camaleão, né É Então assim Na situação eles mudam de cor Exato Então assim Me falam Ah, Renan Você é rancoroso Que eu sou rancoroso Eu falo que sou O Renan Uma má liderança Porque eu gera muitos inimigos Mas o que eu vou falar, Josi? Você tem sentimentos Tem coração É Você vê as coisas É, eu não vou falar Tipo assim, vou falar Eu não consigo lidar com isso Entendeu? Assim, o MBR faz política De forma passional E as pessoas veem O Kim sofreu O Kim chora O Arthur fez merda Ele se arrepende Publicamente pede desculpas Mas assim como a gente é passional Na reação ao erro também Eu tacando a caneca lá A gente também é passional E faz coisas Pô, a gente marchou a pé Até Brasília Pelo que a gente acreditava A gente é passional Nas coisas que a gente acerta Porque tudo que você faz bem Você tem que fazer com paixão Essa é a verdade Tipo assim Você montou teu podcast Eles estão montando Puta da hora Porra, você tem que ter paixão Você vai fazer aquilo De forma burocrática Ou de forma apenas esperta Que tem essa cultura No Brasil do espertismo Não, eu vi aqui e tal Mano, pra fazer bem feito Tudo, você tem que pôr paixão Eu aprendi a ser um bom cozinheiro Como? Por amor, né? Fazer porque gosta É, é Fazer por fazer Não vai dar certo Exato Você vai ficar frustrado também Saiu do eixo do microfone Ah, isso aí Assim? No eixo É, então tá bom É só puxar ele mais pra frente Ai, beleza Tá bom assim? É que é tipo assim Vira de frente pro Renan Ele tem que ficar na frente Tá bom Ah, então tá bom O meu tá bom O seu tá perfeito Ó, Gustavo Orlando Salve, Gustavo Obrigada pelo superchat Renan Como a Adelaide Vai se virar sozinha No Podemos Ela terá que fazer A campanha mais afastada De nós Por esse motivo O que o Moro fez Não se faz Não se faz Uma não político É, é que assim Essas perguntas Adelaide Eu não tô por dentro De quem que é É, Adelaide Ela Quando a gente montou a MBL Surgiu um outro movimento De uma Vem Pra Rua Ah, eu lembro Do Patinho Não O Patinho era da Fiesp Só que o Vem Pra Rua Nos caminhões de som dele Ficavam do lado do Pato Então muita gente identificou O Vem Pra Rua com o Pato É E o Ela era líder do Vem Pra Rua Eu gostava muito dela Porque ela era uma líder Organizacional Fenomenal E A gente era muito mais Bagunceiro Barulhento O Vem Pra Rua Muito mais organizado Que a gente Vem Pra Rua Dava um baile Nessa parte E eu sempre falei Pô, queria ter a Adelaide No MBL E aí Igual o time de futebol A gente fez a contratação Aí trouxe ela pro MBL A gente tá assistindo Do Michael Jordan A montagem lá do time de sonho Maravilhoso Tamo no primeiro episódio Maravilhosa essa série E a Adelaide E a Adelaide Pra gente Pô, vamos montar Um time com a Adelaide Aí ela veio Foi candidata A vice-prefeita Na chapa com o Arthur E Depois tava construindo Pra Adelaide Ser candidata Deputada federal É E a Adelaide Poxa A pauta dela Sempre foi defesa Do combate A corrupção Ela sempre foi Uma defensora Do Moro Olha ela ali E Ela Pô, o Moro Mudou Assim, vamos pegar aqui Com a Adelaide Não quero de novo Ficar falando mal do cara Mas assim Pô, ela tava se construindo Como candidata Deputada federal Pra ajudar ele Aí ele Tira a candidatura dele Pra presidente Sai do partido Sem avisar ela E outras pessoas Ela fica no partido E vai pra outro partido Pra concorrer A deputada federal Pô, contra ela Não é Ele cita Que o Morão Não político O Moro Coitado Assim, eu não vou ficar Atacando o cara O Moro Ele foi alvo De um cancelamento Tão grande Que ele é um sobrevivente Entendeu E ele tá tentando Sobreviver Por conta da perseguição Que tá rolando Contra ele Que vai aumentar Então, porra É assim Rola uma Eu entendo o ponto dele O cara precisa sobreviver Igual o Arthur Precisa sobreviver Ele também precisa defender O Arthur e tal Mas eu acho que ele Tem um problema Um pouco assim Não problema É uma questão dele De pessoa, né Mas assim Tipo, que pra política Ele ainda vai demorar um pouco Pra entrar no jeito E começar A pegar o ritmo Porque você imagina Tipo, o cara Ele foi juiz A... Fala, desde novinho Muitos anos, né E quantos anos ele não é juiz? Acho que quase 20 anos É 20 e poucos anos Há muito tempo Ele tá acostumado A delegar Falar E se cumprir Ele não tá acostumado A engolir sapo Cara, vou te falar um negócio Eu te conversei com você Um pouco antes Tô falando O senhor é bom O senhor é muito bom Nessas análises É exatamente isso O Moro ainda não entendeu Como delegar poder Como trabalhar Em grupo É... É complicado É complicado Com o tempo ele pega É, tem que pegar É que assim Não ter passado Por uma etapa grande De iniciativa privada E de... O juiz tem muito poder No Brasil Tem bastante Muito poder O J.D. Firo O J.D. Firo Tá, tá, tá O juiz Acaba com a tua vida Ou não Dependendo de uma canetada dele Então É muito poder E aí a pessoa Talvez Ela perca A ideia de que Pô, num grupo político Por exemplo O poder Ele é mitigado Você perde um pouco De poder aqui As pessoas Dá um pouquinho Ganha um pouquinho Exato E a boa relação política É assim Então ele ainda não tem Essa prática Enfim Eu li Assim, não sei se é isso Exatamente Mas nem lembro onde eu li Que assim Tipo ele saiu ali do Podemos Né, tava candidato a presidente Ele foi pro União Brasil E como Essa saída foi repentina A União Brasil Tava meio com receio De ser abandonada também Então não queria dar o cargo De presidente pra ele Eu não sei se é Eu li ali, sabe Eu fiquei pensando Nossa, será que é isso? Tipo, medo de acontecer a mesma coisa Por isso às vezes não vai dar O cargo maior Sei lá Daí não sei Às vezes é só balela Eu acho que não Porque eu jamais União Brasil daria Assim, eu jamais imagino União Brasil dando a candidatura Ao Moro Por várias razões As razões regionais Ele fundiu Uma fusão do PSL com o DEM O DEM Tem um candidato A governador Como a Semi Neto Que é poderosíssimo Na Bahia Na Bahia ele jamais ia Deixar que o Moro Fosse candidato dele Se tem outros Como o Caiado Que agora é do partido Em Goiás E o Caiado É mais pro Bolsonaro Assim, não daria Pra fazer essa construção Dentro desse partido Para o Moro Então ele Assim Eu imagino que todas as partes Já sabiam dessas limitações Enfim E aí Eu acho que ele tá cuidando Assim, ele foi um personagem Importantíssimo Na história recente do Brasil E ele tá sendo alvo De uma perseguição De um assédio jurídico ímpar O que o TCU fez contra ele E contra a família dele É muito grave Muito grave Muito grave E ele tá tendo que sobreviver A esse assédio É E a gente Enfim Me dá raiva Quando eu dou esses exemplos Nesse caso Eu sou Muito sanguíneo Muito Mas eu também Tenho que entender que Pô, deixa eu me colocar No lugar do cara Ele tá tentando Sobreviver ali Vai fazer umas cagadas Aqui e ali Mas no fundo Ele é um sobrevivente Como a gente também É um sobrevivente Mas tá certo Nesse momento O importante é sobreviver mesmo Ó o Jeca Totu Sobe Jeca Sobe, sobe Obrigada pelo superchat Eu sou de uma geração Que pelo menos Tínhamos políticos Mais qualificados Para o mal Ou para o bem A ideia de academia Significa talvez Uma melhor geração de políticos Depois do primeiro ano Você vê alguns com perfil Ó Aliás Posso fazer um merchan? Pode Estar agora no período Assim Hoje é o último dia Da academia Para terminar a inscrição Então Você tá assistindo faça É fenomenal A academia Ela vai formar Uma geração Já tem assim Uns primeiros anistas formados É um ano É um ano de treinamento Ah legal Porque tem um problema Que as vezes a galera acha Ah é um curso online Tem tanto curso online hoje Fala assim Ah entendi Vocês estão vendo Não é Tipo assim É um ano de treinamento E a gente obriga a pessoa A cumprir missões Não que são na internet São as vezes na rua E tal E obviamente a gente vai separando Algumas pessoas Que são melhores Teve um Sacano né Bom Teve uma garota Que se chama Radassa Coitada Agora ela tá fazendo Acho que ela vai ter que fazer Algum procedimento cirúrgico No rim Porque ela teve pedra no rim E tipo Eu também já tive osso E ela Ela já fez mamãe Falendo o Bolsonaro Aí eu vi É uma de cabelinho enroladinho Ela fez esses dias É Ai Era um Eu não lembro Um rapaz que Gritou alguma coisa E ela tava Falando Faz mais ou menos Umas duas semanas Será que é ela 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 fala bem pra caramba Fala muito bem Aluna formada do primeiro ano Treinada do interior de São Paulo Tem Gente assim No Paraná Muito boa Tem gente no DF Muito boa Espírito Santo Puta Sai uma geração muito boa Tem alguns que assim Já eram do MBL E aí eles Saíram da academia No grau Assim Muito bem A galera do Rio de Janeiro Melhorou demais Porque a academia Que a gente fez A gente treina a pessoa Não só na parte teórica Por exemplo Quem vai ensinar o cara A debater Então quem Grava todas as aulinhas Eu ensino Como montar um time E administrar Usando a minha lógica Porque não é assim Você vai ter aulas De RH Em qualquer lugar Aulas de liderança Como tocar um time Numa empresa Agora uma Um movimento político É muito difícil Porque a pessoa Não recebe um salário Então E como você vai usar As características Que são diferentes O cara não vai Você também não é um bom chefe Porque eu não posso Para um militante Que até falar Faça isso Até assim Às vezes você consegue Porque a pessoa Te vê como uma liderança Mas Não vai funcionar assim Às vezes ela Não vai absorver Talvez tenha E você vai compartilhar Isso Exatamente E você compartilha Poderes e habilidades Uns com os outros E às vezes Vai ter um momento Que na ação política O líder vai ser Outra pessoa Por exemplo Na crise que teve Do Arthur agora Eu tava envolvido No meio da crise Não poderia ser Uma pessoa pública Tomando decisões Para o Arthur Porque eu era O Renan do Tour de Blonde Então quem foi Foi o Rubinho Então quem liderou A gente nesse processo O cara foi o Rubinho Quando teve o cancelamento Do Kim Lá no Flow Foi muito mais eu Mas poderia ser O meu irmão Assim Tem que saber delegar E a hora que passar Fica ali um pouco tranquilo Deixa o outro Tomar decisão Tem que saber os momentos A gente sente isso É tipo uma Não sei Uma empresa A nossa vida A gente sente Às vezes Na hora que tem que Dividir o peso Que é a ideia De liderança compartilhada Que é muito difícil de ter Na verdade A maior dificuldade Que a gente tem no MBL É ensinar Os núcleos do MBL Em outros estados A exercer Liderança compartilhada Porque a tendência Do ser humano Especialmente na política É querer ser o líder E aí o líder É aquele cara que É tipo Todo mundo quer ser O Axl Rose Numa banda Não Mas tem que fazer Pra merecer Às vezes a pessoa É cabeça dura Ela tem que Sede um pouquinho Seja líder Ver Às vezes o outro Manda melhor em outra parte Saber reconhecer Para a máquina funcionar Todo mundo tem que trabalhar Desde quem limpa De quem organiza a mesa De quem chega a ser De fechar a porta Exato Às vezes a gente tem que Abaixar a cabeça E ouvir que a outra pessoa Tem que falar Do mesmo jeito E vice-versa Exatamente E a razão do MBL De todos os movimentos Que organizaram as maiores Olha só Entre 2014 e 2016 Aconteceram as maiores Manifestações do mundo Na última década O que a gente fez Não pode ser colocado Assim Ser mitigado Foram as maiores Manifestações do mundo Ninguém igualou Em países que tem População maior Do que a nossa Quando a gente fez A manifestação A final da Dilma 13 de março de 2016 Ah nossa Vocês botaram Um milhão um pouco Na Paulista Mas pô Teve já manifestação De um milhão No Egito Tá mas foi um milhão Só na Paulista A manifestação aconteceu Em mais de 200 cidades Foi um país inteiro Se mobilizando Em cidades pequenas Você ia pro interior De Minas Sai em Varginha Teve uma manifestação Substancial De um dia aí A pessoa saia A pessoa nunca saiu Nossa Você é de Jundiaí? Eu sou de Jundiaí Então Jundiaí foi Grande demais Foi na 9 de julho Você também é? Pô adoro Jundiaí Adoro Tava em Jundiaí Eu faço Quando minha família Fica em Vinhedo Eu faço academia Lá no aquele shopping É o Maxi Shop Ah não Jundiaí Shopping Jundiaí Shopping E pô Eu tenho uma vida inteira Em Jundiaí Adoro Jundiaí Adoro Adoro A academia é bonita Shopping também A cidade é muito gostosa A cidade é muito legal Tranquila E as manifestações São enormes São gigantes Enfim Pô Esse legado Foi gigantesco Então a gente não pode mitigar Essa história toda Que aconteceu Agora eu perdi meu raciocínio Eu tava falando As manifestações Me ajuda Eu também Não lembro E aí chat O que a gente tava falando Ah Lógico Das gestões de grupo E do Armibeli Foi o único grupo Que sobreviveu disso E a gente só sobreviveu Por causa disso Porque a gente Troca A gente delega a liderança Vai ter momentos que assim Eu abaixo a orelha pro Kim Tá Kim O que que é pra fazer Isso não acontece em outros grupos políticos Todo mundo quer ser o bonzão Jura? O pessoal Todo mundo quer ser líder Todo mundo quer ser o gostosão Todo mundo quer aparecer mais Quer ser o candidato A não sei o que Todo mundo tem que fazer o vídeo Todo mundo dá entrevista Não Todo mundo não Todo mundo quer ser o cara Que só ele dá entrevista Ai que horror No MBR Tipo no começo Tinha uma concorrência Ao Kim Contra o Hollywood Mas eles eram amigos Nunca foi concorrência E todos nós Temos canais no Youtube Que são concorrentes É E isso é uma delícia Um ajuda o outro Porque é vida Tipo solta aí Brilhando pra todo mundo Se a gente quiser Só pra gente A gente Sei lá Vai ser horrível Vai ser péssimo E compartilhando Vai ser muito melhor Exato Eu acho Tudo na vida Sabe Mas é difícil explicar Eu não consigo Mas assim Tipo Isso que vocês fazem É um movimento Uhum Você entende O movimento Tá todo mundo Se movendo o tempo todo Cada um aceita A sua função Um baixa a orelha Pro outro Pra que continue movendo Os outros Sabe Do tipo Não é um movimento Tipo quando um Não baixa a cabeça E quer ser a liderança Nossa Que você vê Desses outros Apareceram como movimento E aí você vê Que foi dissolvendo Exato Sabe E aí saem um Metendo o pau no outro Sim Entendeu E aí joga merda No ventilador Um inventa a misteira do outro Ou sei lá Se é verdade Você entende Mas tipo Os caras não estão trabalhando Em pró De ir pra frente Sabe Não tem isso Isso é muito difícil A gente vê um pouco Na esquerda Por incrível que pareça A esquerda tem Esse senso Porque eles tem Uma cultura política De porra Um século e meio Sabe De organização social braba Dividem assim E eles sabem É uma cultura política longa A direita não tem isso Então a direita é Ah eu sou indivíduo ali Você tenta Enfim É muito difícil Complicado Opa tem aí A pergunta do Igor Salve Igor Borges Obrigada pelo superchat Ele falou assim O Arthur foi do Arquetipo do fora da lei Para o governante E de governante Aparentemente Para uma guinada A herói O que esperar Dessa nova fase Tamo junto O Igor é aluno Da academia MBL Formado também E a pergunta Assim eu adoro Falar de arquétipo Enfim Arquétipo do herói Salvar o gato Se me deixar Nesse assunto É jornada É jornada do herói É jornada do herói E assim O Eu discordo Da leitura dele aqui Porque eu sinto Por o fã do Arthur O Arthur é o herói O que era O clássico O Arthur do mamãe falei Ele era o herói É Eu sempre interpretei o Arthur Como fora da lei Então eu concordo Com ele Que O Arthur é o fora da lei Mas ele era encarado Pelos fãs dele Como herói Não como fora da lei E E para E para eles Então Para o fã do Arthur Que depois Assim o fã do Arthur Virou fã do MBL Com o tempo No começo eles tinham Muitas desconfianças Assim É Ele foi dando a guinada Para o governante Quando ele foi candidato A prefeito E ele deveria ter terminado Essa guinada Para ser candidato Ao governador Que é o perfil Do governante É o do rei Vamos falar aqui De cultura pop O Aragorn Vai Você gosta do Senhor dos Anéis? Ah Eu leio Eu assisti Mas eu não lembro Tá Então vamos pegar outra Uma referência Mas pode falar Da referência Eu vou para alguma Que você Naruto Você manja? Não Não manja Vai ser Eu assisti o Senhor dos Anéis Mas o Aragorn Era qual? Era o mel Assim? Não O Aragorn Era o humano Que vira rei E o Aragorn Ele é o tipo Que é muito clássico Que é assim É o cara que Ele é o guerreiro Ele é o herói E aí Ao fim da jornada Ele se descobre rei E a gente tem Muitas histórias Assim Até as histórias Sabe Tipo As vezes O Romulo e o Remo Eles são abandonados Uma luba Eles viram Ele vira rei A ideia de que Alguém tem uma Realeza escondida Dentro de si E aí Isso é escondido Do mundo Mas ele passa Pela jornada Do herói E aí No final da jornada Ele descobre Que ele vai governar Porque existe Incitivamente Na ideia do ser humano A ideia de que Você só vai poder governar Se você viveu A guerra E a jornada De aprimoramento Externa No mundo E interna Você Então pra gente A transformação Que não era uma Transformação fácil Porque o Arthur Não estava se ajudando Assim Nesse ponto A jornada Era a jornada A transformação Do Arthur Do guerreiro No governante Que era uma jornada De amadurecimento E como aconteceu O cancelamento Na verdade Pra mim O que o Arthur Vai virar É Agora sim Um super fora da lei Porque agora O Arthur É um rebelde E eu tô vendo Que a própria O que o MBL Tá simbolizando Mudou muito O MBL Vai virar um movimento Complicado Eu falei isso Com os recortes Mas um movimento Do fora da lei Movimento do rebelde Porque Tipo anti-herói Anti-herói Isso é o movimento Deadpool Porque A gente ficou muito Antissistema E muito de nicho Porque Tudo que a gente representava Foi destruído Nesse ano A ideia de terceira via E os dois polos Que é o polo Bolsonaro e Lula Eles são super majoritários Vai ganhar Ou Lula Ou Bolsonaro Não tem Terceira não tem nada E apoiar Hoje o MBL Depois de tudo Que aconteceu É um ato De rebelião Então A gente tem que Assumir isso pra gente O Arthur tem que Assumir isso pra ele E a gente entender Cara O que a gente for fazer Agora é uma rebeldia E aí a rebeldia Acontece É o que aconteceu Com os rebeldes No Star Wars A ideia da rebeldia Se transformar em algo A rebelião Vira algo E vamos ver Contra o império Ele deu contra o império É isso E a gente vai ter que fazer Essa construção E acho que o Arthur Vai ter um papel Fundamental nisso O papel dele é fundamental Porque Ele é o Han Solo Do MBL Ele não é o Luke Skywalker O Luke Skywalker É o King O Arthur é o Han Solo Então Ele no papel de Han Solo É do caramba Mas os fãs do Arthur clássicos Não achavam ele isso Achavam que ele era o herói E que o King era tipo Só um sábio Ou um mago Que são dois perfis diferentes É o Messioda É Porque era nerd Mas Enfim Era o erro de interpretação deles Mas o Igor interpretou bem Salve Aí Guilherme Nobre Salve Guilherme Obrigada pelo superchat Ele escreveu assim Últimos dias pra escrever Na academia MBL Corra Se tiver dificuldade Chama o Renan Às vezes Que ele te apoia Pra tentar te pôr pra dentro Tem limite? Tem Porque Porque assim Tem aquela coisa Ah é curso online Vai ter vagas limitadas É que não é um curso online O que a gente faz? O cara entrou na academia Ele é dividido por um número de times Você conversa Tem as reuniões Pra vocês conversarem também Isso Porque assim A ideia é O cara entrou na academia Ele é separado Num time Com outras pessoas Ao redor do Brasil Que são os alunos Que se matricularam Então a gente faz times De 10 a 20 pessoas Esse time Vai ganhar um nome lá E aí Eu quero que dentro desse time O cara simule A criação do MBL Ou seja Ele vai criar o MBL dele Com esses outros alunos Legal Pra administrar isso Tem que ter monitores Então eu vou ter que contratar monitor Sim Eu não vou conseguir contratar Um número limitado De monitores Também se a gente vai Imagina se eu tenho 10 mil alunos Não tem fim Não tem fim Dei o curso E vocês também ficam Né Engraçados Não dá A gente tem mais o que fazer também Então A gente tem que Restringir um determinado número Pra gente conseguir Dar a escala pra isso E atender bem os times Porque é uma mão Gente cumprindo missão Tem gente que vai fazer besteira Eles brigam E o aluno briga demais Ai meu Deus Só que você quebra a pau entre eles Demais Porque acontece Não briguem gente Não briguem E acontece tudo que a gente falou Quer ser cacique? Óbvio Tem um cara que quer mandar Tem um cara que só ele quer aparecer Tem um cara das ideias Tem um cara que eu tenho A melhor ideia do mundo E aí os outros alunos não ouvem Ah E ninguém me ouve Cara É complicado É difícil É igual escola É igual trabalho em grupo Né Não é fácil sozinho E também tem um cara Que é assim O cara entra vira aluno Aí ele acha que ele virou um aluno Ele tem uma ideia E aí ele acha que tipo assim Renan Você vai ouvir minha ideia Eu estou pagando Você vai me ouvir agora Não Você tá pagando pra ser um aluno Eu vou te treinar É diferente Não não Você precisa ouvir minha ideia Aí o cara dá um mês A ideia dele não foi ouvida Em geral Pô A gente tem que ter humildade Não sei se chega um super aluno Uma parte das ideias A gente já pensou antes Você não ouviu minha ideia Então eu estou fora Aí ele vai Faz um post no Twitter Com quatro likes O MBL É Teve um super chat De uma pessoa Acho que foi assim Depois eu mostro pra vocês Vocês vão dar risada É É clássico Peguei mais energético Se você quiser Tem lá na geladeira Tá geladinho Qual? Aquele ali? É dentro da geladeira Tem energético Tem água Fica à vontade Acabou Ixi Vocês tomaram tudo então Diego tomou tudo Ixi Desculpa Renan Nitrix Não se enviem mais Eles estavam Nitrix Tem que mandar mais É Nitrix Estamos aí Agora acabou de vez Nitrix Desculpa Renan Pensei que tinha lá Quiser água Desculpa Relaxa Tá tudo bem Harry Coringa Salve Harry Renan Você já ouviu O Exército de Homem Só? Sim A banda de Homem Só também Ah Do Humberto Gensinger Ah essa é outra coisa Sempre associo a letra Ao MBL Só que hoje Mais do que nunca Retrata a nossa realidade Solidão nessa batalha Em glória É a mesma coisa Que o homem de uma banda Só ele faz tudo É Tem uma coisa Porque assim Quando você falou Luke Skywalker De Star Wars Eu já imaginei outra coisa O MBL tá mais assim Pudim Jarim Do Mandalorian Não sei se você conhece o Mandalorian O Brasil Ou a democracia É o Baby Yoda Sabe É o Baby Yoda Cuidando Assim A gente pode traçar Tantas analogias Porque a gente vive Um país em desgraça Né cara É tão bom o país Né Mas não sei Tá difícil Porque tem muita coisa assim Às vezes a gente tá querendo Recuperar Tem muita coisa que acontece Por exemplo Os movimentos de direita Na Europa Eu já conversei com vários Eles tem a ideia De recuperar um tempo bom Perdido no passado Que a ideia Será que existe? É uma ilusão A tese do reacionalismo No fundo é baseada nisso Tem uma ilusão Mas eles também podem Justificar um passado legal Que eles tiveram Nos Estados Unidos também O nosso não A gente tem que Construir o nosso passado Bom no futuro Né Pra que um dia As pessoas falam Teve um tempo maravilhoso Aqui Então é um pouco Isso nos diferencia Dos argentinos Porque o argentino É melancólico Que ele teve já A fase de ouro deles A argentina chegou a ser O quinto PIB do mundo Já foi um país De primeiro mundo E hoje é um país De terceiro mundo E a gente Tá sempre buscando Chegar lá Mas nunca chega E a coisa só piora Então Fica patinando Patinar é a pior coisa Patinar é uma droga Acho que o Marcelo Vai pegar Obrigada Marcelo Obrigadão Tem mais Tem mais Tem 3 ou 14 por 7 Põe aí pra gente Esse aqui Vou ler daqui a pouquinho Também o do Instagram Esse é aquele que eu te falei Pedro Ferraz Salve Renan Fiz inscrição na Academia MBL E o Renato me chamou No Whats Pra fechar a matrícula Infelizmente achei Que era golpe E como ele escreve No Whats Como um presidiário Meu Deus O melhor é O jeito de escrever Renato Achei que estava Sendo enganado Pede desculpa Por xingar ele Abraça Nossa Ele xingou Tadinho o Renato É Bom O Renato Tem que melhorar Realmente então A escrita dele Mesmo com autocorretor Será que ele mesmo Se escreve Mas isso O autocorretor trollou ele É O autocorretor já Já ficou escrevendo errado E ele colocou como certo Né Daí Vamos lá sim Autocorretor e Google Tradutor Olha a merda Acho que foi os caras Do Coldplay Que foram Não, não é do Coldplay Era uma banda Uma outra banda americana Americana não Era uma banda Da Holanda Era da Holanda Eu sei que eles iam Não sei se é da Holanda Era uma banda De algum lugar Eles usaram O Google Tradutor E aí eles foram Tocar na Inglaterra E iam conhecer A rainha Elisabeth E aí eles fizeram Uma carta Para ela Só que usaram O Google Tradutor E aí era do tipo assim Que é o prazer E aí Para conhecer Tipo ela E aí no Google Tradutor Ficou interpretado Mais ou menos assim Que era um prazer Ir lá Tipo dormir com ela É uma coisa assim Ainda bem que acho que Todo mundo entendeu Que era Google Tradutor Nada demais E não foi ofensivo Não, é A assessoria da rainha Achou ofensivo Daí depois eles conversaram E se acertaram Coitada da senhorinha Teodoro Sobe Teodoro Obrigadão pelo superchat Renan O que você acha De Raízes do Brasil Acha que o Brasil Tem uma maior dificuldade De construir um senso De solidariedade O Rio representa Um exemplo mais espístico Desses vícios Raízes do Brasil É um baita livro Raízes do Brasil É um dos livros Que mexeram comigo Também É um livro Do Sérgio Buarque De Holanda Pai do Chico Buarque É um livro Em que ele analisa Do ponto de vista Da história Do Brasil E faz uma interpretação Pessoal dele Baseado Na ciência Da sociologia A ideia Do que seria A forma de pensar Do brasileiro Ele constrói a tese De que o brasileiro É patrimonialista E esse senso De solidariedade Acho que ele está Muito se referindo A uma coisa Que está no livro Que assim Ele fala que existem Duas maneiras De colonização Ou duas formas Do homem se organizar E uma maneira É uma maneira Vamos dizer assim Do aventureiro Que é mais individualista E não tem senso De comunidade E que foi a maneira Como o Brasil Foi colonizado E na perspectiva dele O Brasil só poderia Também ser colonizado Assim porque É um país muito difícil Não é igual Porque assim Tem um ponto A gente fala Ah os Estados Unidos Foram os ingleses Muito mais sácio Que os ingleses Mas veja Você pegar o barquinho E sair da Inglaterra E ir para os Estados Unidos Vai só pensar lá E é o mesmo clima Você imagina assim É o mesmo clima Tem praticamente Os mesmos bichos Ah é o lobo Tem o urso Tem o pinheiro Ah julho é verão Dezembro é inverno É parecido As condições climáticas São mais ou menos iguais Então Beleza Quando você pega o português E tira ele de lá E manda para cá Para um lugar tropical Você não conseguia Plantar as mesmas coisas Os alimentos Serão diferentes A estação é invertida O clima é tropical As plantas São completamente diferentes Então você tem que Ter uma mudança Total e completa De sua forma de viver E isso agride muito A pessoas de clima temperado Então assim Você precisava ter pessoas Com perfil muito aventureiro Para fazer Para vir para cá Não era todo mundo Que queria vir Então pegava Tipo os foras da lei Isso As piores Às vezes Que queriam Sei lá Se aventurar E vinham para cá E aí ele faz Essa leitura Do homem português Que veio Desse Desse tipo de perfil Também E ele explica Do perfil Que foi construído aqui Que é o perfil da Aventura É um perfil muito mais solto E muito menos Centralizado E organizado E de certa forma Ele faz uma oposição Do aventureiro Com o trabalhador Em que o trabalhador Ele faz um trabalho coletivo Ele acredita no trabalho Contínuo E sistemático Ao longo do tempo E isso gera Um senso de comunidade maior Enquanto esse outro cara Que queria atingir A glória em vida E tocar a aventura dele Que era a vida Que aí foi esse explorador Que tocou o Brasil Esse cara Ele cria uma ideia De que Por ele ser o aventureiro Em certa medida As conquistas São dele Então Em certa medida O Estado também é dele O Estado pertence A família dele Então você não tem Uma ideia Que é muito forte Pro capitalismo Que é ser a coisa Comunitária E tem uma coisa Mais personalista E o Sérgio Borgo de Holanda Ele é muito Preciso nesse ponto Vai ter muita gente Que critica A tese dele Mas eu adorei O livro dele E aí tem um outro Que é o Gilberto Freire Que você pode complementar E tal Mas Eu concordo Eu tendo a concordar Assim com o que ele falou Eu concordo Aí o Salfish Salve Salfish Obrigado pelo superchat Melhor analista político Da internet MBL Me faz ter esperança Faz É merchan da academia E do pessoal Como uma agência De marketing digital De Jundiaí Pode ajudar a MBL Oxe eu sou de Jundiaí Que legal Você vê que Manu Há claramente Uma máfia Jundiaí É uma conspiração Gente A gente tá tudo Alcaitinho Mas a gente tá vendo tudo Eu trabalhei em Jundiaí Cinco anos No Distrito Industrial Nossa legal Tem bastante grandes empresas A gente Teve empresas de treinamentos A gente A nossa empresa já treinou Algumas Empresas lá do Distrito Bem grande É bem legal Tem um restaurante Que ainda é em Jundiaí Não sei se vocês já foram Que é meio que fora em Jundiaí Vocês já foram Que era um tipo Um sítio Chama Espiandorello Ah Espiandorello Tem esse nome Mas a gente já foi Tem o Quilombo Eu ia na minha infância Que é um lugar longe Pra caramba Aí A gente ia no Espiandorello Lembra que eu tava falando Da gente ir Eles tem frango Polenta É Deixa aí É isso Pra frente do Quiosque da Roseira A gente vai muito no Quiosque da Roseira Que é uns 500 metros antes dele Eu nunca fui Tem a família Brunholi Que é ali perto Tem vinhos também Esse Quiosque da Roseira É a melhor coxinha do interior de São Paulo É de lá Os caras ganharam o campeonato Hoje em dia A gente é viciado em coxinha Eu sabia Esse final de semana que passou A gente foi no Festival do Torresmo Nossa que delícia E tava tendo junto O Cheers Festival de cerveja e coxinha Junto no Maxi Shopping A gente só foi no do Torresmo A gente foi sábado No almoço e na janta Nossa Tava bom pra caramba É bom pra comer junto Tem um lugar Que vou te falar Um lugar que tem um bife parmegiana Já na cidade É um estante antigo e famoso lá É Tô tentando No Beira Rio Beira Rio Beira Rio Beira Rio É Vila Vila Rami Mercadão É Esqueci o nome dela ali Bem legal Pô Bons tempos de um dia É muito bom É uma cidade muito boa Então aí Qual que é o nome da agência Selfish É Faz o Assim Coisa pra ajudar Vamos precisar de gente Pra fazer meme e vídeo Esse ano sim Manda um DM no Instagram pra mim Deixa eu ler Uma pergunta aqui do Do Instagram O pessoal que mandou Na caixinha de perguntas Salomão Ponto C Tá esperando o que Pra não ser sua candidatura Meu compatriota Renan Presidente 2022 Ó só O Renan Presidente Assim O pessoal fica brincando Eu jamais Tive vontade de ser Candidata deputado Agora Assim Fazer uma brincadeira De arriscar a candidatura Presidente Eu faria numa boa Mas eu acho que a gente Tem que conhecer mais o Brasil Eu não nego Eu só pretendo Fazer uma coisa Mais profunda E eu já falei isso com o Kim Nós temos que entender O Nordeste Porque a gente é muito paulista Muito paulista E o paulista O paranaense Minas do meio pra baixo O carioca O centro-oeste A gente entende Porque faz parte De um Os vínculos culturais São mais claros O Nordeste Não que tenha um vínculo Tão distante Mas é uma realidade Muito distante É uma forma de organização Política Um pouco mais arcaica E Porém Boa Pardal Uma brasileira Tá lá E a gente tem que entender E construir com eles As soluções Lá E assim Qualquer projeto Que não entenda isso Que não passe por isso É um projeto Que vai ser ruim O MBR É um projeto ruim Hoje Nesse ponto Por não entender Como resolver A questão do Nordeste Pra mim Quem resolver A questão do Nordeste Resolve o Brasil Porque Os piores oligarcas Vêm do Nordeste E não que Só gente ruim Vem do Pelo amor de Deus O petismo Vem de São Paulo O Bolsonaro Veio do Rio Entendeu Mas assim O que a gente chama De centrão Ele tá concentrado Fora dos grandes centros urbanos Com uma presença Muito grande No Nordeste E tem uma massa de eleitores Que tão Porra Precisando da ajuda do Estado A gente precisa criar Uma solução pra isso Eu sou da tese assim O Brasil tinha que ter Uma segunda capital administrativa No interior do Nordeste Pro presidente Tem que estar lá e olhar Eu tenho que resolver isso aqui E não pode Não resolver Enquanto não resolver A questão nordestina Nada mais importa Pra mim é isso É muito grande Muita população E É A gente via Falta alimento Falta água Saneamento básico Saneamento Ela tá tudo O índice de saneamento Estão perto da gente E o índice de saneamento Básico é baixíssimo São pessoas Basicamente Que estão Vivendo num ciclo De exploração Por parte da elite política E essas pessoas Precisam ser inseridas No capitalismo Precisam ganhar dinheiro Urgentemente Essa dependência Do Estado Tem que diminuir Porque aí você derruba A oligarquia Que vive de Sufocar essas pessoas E é uma exploração Mesmo Cito nomes O Arthur Lira Ciro Nogueira Todos esses caras São poderosos Eles estão no governo Do PT Vão estar no governo Do Bolsonaro Porque o que interessa A eles é Ter controle Do cofre Pra eles manterem Sua política Distributiva Que mantém as pessoas Na pobreza Não resolvem Problema histórico Nenhum lá E isso precisa ser Desmontado Só que assim Ou você faz uma Revolução armada Ou você Entende as pessoas Cresce eleitoralmente Junto com as pessoas Lá no Nordeste E aí a gente pinta Junto com eles Como uma solução Não assim Eu vim daqui E trouxe Que é típico De paulista Ei você do Nordeste Eu tenho uma solução Pra tua vida Não Isso tem que ser Construído Lá com as pessoas E acho que Esse seria o papel Nosso O papel pro MBL Ser realmente MBL Nacional É ter Uma resposta Pra isso Que ninguém hoje tem Esse negócio De Renan Presidente de 2022 Eu achei que o Danilo Gentili Seria o presidente Quando veio Sabe a brincadeira Eu pensei Nossa Que engraçado Seria legal Depois ele falou Que era brincadeira Eu acho que era um teste Não é brincadeira Eu acho que seria muito bom Eu acho Bom nessa eleição Seria interessante Se ele tivesse mantido A candidatura O Danilo Gentili Estaria tranquilamente Em terceiro lugar E numa eleição De Lula e Bolsonaro Presta atenção Quem é hoje O líder político Mais admirado do mundo Líder político Mais admirado Não sei Tenta pensar assim Um político Que ninguém hoje Tá falando Praticamente ninguém Fala mal do cara E tu não fala Puta esse é um presidente Que tá com o seu povo Ah da Ucrânia Estão falando Zelensky Zelensky Que que ele era Ator Verdade E humorista Humorista também E humorista que criticava Os políticos lá Ele teve papel Critica o nosso presidente Ou ele foi presidente No papel E ganhou Então sim Se o Zelensky Tem carisma E outra coisa Um puta líder Num momento de crise Se eu nem esqueci Esse cara Por que o Danilo Não poderia ser Enfim Seria interessante Seria legal Seria legal E outra coisa O Danilo é um cara Que eu já conversei várias vezes Ele é aquela pessoa Que quanto mais você conhece Você fala Puta esse cara É muito inteligente O Danilo é Em termos políticos Tá Inteligente Esperto Entende Como o tempo passa Solidário Puta cara Um cara O Danilo é um cara Acima da média Assim Acima da média É inteligente Tem coração também É Demais Demais Puta cara Pergunta Pergunta aí Do Gustavo Salve Gustavo Obrigada Pelo superchat Renan Um importante analista político Que adora chamar todo mundo De nazifascista Disse que a derrota Da Le Pen Na França É uma derrota Do extremismo Bolsonarista Em que medida O contexto internacional Influencia Em uma eleição Como a brasileira É verdade Lá Ele ganhou de novo Eu não lembro O nome dele O Macron Derrotou a Le Pen Assim ó É É muito diferente O movimento político Da Le Pen Que ele precede Essa revolução De direita populista Que a gente pode colocar O Bolsonaro Do Bolsonaro Então é uma análise Meio boba Sem comparar Aqui no Brasil É E aí ele chama Quem fez Isso é o Vila Marco Antônio Vila Ele me chamou De nazifascista Eu nem sei Eu vou ver se o processo Ele ou não Todo mundo é nazifascista Isso é um nazifascista É nazifascista Isso é muito gostoso Que eu chamo Os nazifascistas E ele Pra mim Ele tá descompensado A ponto E agora vai ser Candidato a deputado federal Nossa Lembro dele No Pingo dos Is Isso E ele fica nessa A gente fica chamando Os nazifascistas Ah fulano é fascista Eu parei de acompanhar Quando a gente Nessa época dele De Pingo dos Is E a Joyce Era Joyce também Os comentários pareciam Eu falava pra Josi Tipo assim Ele é o engodo E a Joyce é o engodo Eu falava Tipo Pode ter certeza Você entendeu Porque Tipo no meio Nosso circulava muito Que tinha muito jornalista Que Comprar Não sei Não tô falando Na imagem dele Pra se aliar A um grupo E depois você Se cara migra Sabe A turma Pro outro lado E aí É complicado Porque você vê O pessoal mudando De posicionamento Muito rápido Do dia pra noite É esquisito Cara Enfim Se eu for falar É complicado Você tá certo Impressionante Como muda Você parou Como muda Assim É um troço Parece que virou Uma chavinha É tão fácil É Impressionante Salve Gustavo Teodoro Tefe Salve Teodoro Rever o pacto federativo Deveria ser uma prioridade Acho que poderia Obrigar certos estados A melhorar seus gastos Seria mais fácil De cobrar Já que está mais próximo É um pacto federativo Será que é Aquilo que o Arthur falou Que era pegar Dividir Mas de forma correta Isso Porque O que acontece É muito injusto O que é feito Com São Paulo A cada um real Que São Paulo A cada onze reais Que São Paulo Manda receber um de volta Por exemplo O candidato a governador Do Bolsonaro Que é o Tarcísio Vai vir aqui Ah eu sou o candidato Do Bolsonaro São Paulo ficou Em último lugar Na lista de obras Do Acho que foi do Denit O que o governo federal Faz aqui Ou seja São Paulo foi o último estado Em obras feitas Pelo governo federal Aqui porque o governo federal Queria prejudicar O estado Por ser o estado Do Dória Que era um inimigo dele E é esse cara Quer ser governador aqui É Obviamente que é muito Incorreto isso Obviamente também Que numa federação Alguns estados Vão pagar mais Do que os outros Mas a coisa Passou do ponto E passa do ponto Porque Como a representação Política no Brasil Ela é Desigual Por exemplo Um estado como o Acre Deveria ter um deputado federal Ele tem oito Então o voto Do habitante do Acre Vale mais do que O habitante do São Paulo Assim como o São Paulo Ele tem um Agora esqueci Seu 81 Números de deputados federais Para o São Paulo Depois dá uma Checada Acho que 80 e tantos E proporcionalmente Deveria ser mais Então a representação Do São Paulo É diminuída E a representação Do Acre É aumentada E isso acontece Em diversos estados E o Senado Ainda Todos os estados Tem três senadores E natural A gente pode fazer Uma defesa Que o Senado Tem que ser assim Mas Na prática Esse aqui Isso São Paulo São Paulo Tem 70 São Paulo Deveria ter Muito mais Do que 70 deputados Se a gente for fazer Uma regra de três Pela população Pelo número de eleitores Tocantins Que tem uma população diminuta Não pode ter oito O Acre tem oito O Acre tem oito Então Você gera uma distorção De representação E esses deputados Eles recebem emendas E eles querem Obviamente que o estado Eles recebam NACOS Do orçamento Grande Então Um político Por exemplo Do Amapá O Amapá Também tem oito Que foi o presidente Do Senado Que é o Alcolumbre Por ser presidente Do Senado Ele pode botar uma faca No pescoço do governo federal E aí o governo federal Tem que ceder Aí um estado Como o Amapá Recebe Desproporcionalmente Muito dinheiro Só que o Amapá Você não vê grandes Conquistas sociais O Amapá O Amapá Continua quebrado Ele foi asfaltado E reasfaltado Agora Durante a legislatura Desse cara O fato Que o povo Veu asfalto Mas não tem Esgoto Ai que horror A educação é uma merda Você não vê Um desenvolvimento econômico No Amapá Mas tem asfalto Dá pra cargar no asfalto Ah mas tem que inaugurar a obra Eu vou dar um exemplo Cara que assim Tem uma moça Agora com esse orçamento secreto Que é o orçamento que compra a voto Tem uma moça Que é a Sheridan Que não sei se é de Rora Ou Ronda Eu sempre ouço Orçamento secreto Eu lembro dos Estados Unidos Orçamento secreto Que é o orçamento militar Dos caras O nosso é mais de mendas É verdade E essa moça A Sheridan Ela estava inaugurando Numa cidade Que chama Normandia Eu suspeito Que é em Roraima Ela Achei que ia ser Roraima Rondé Na cidade de Normandia Ela estava inaugurando Numa via Postes de LED A cidade Ela é minuza Ai que era caro pra caramba Eu ouvi falar Faz um tempo atrás Trocaram tudo Daí agora parou de funcionar Não é isso? Direto No Rio teve um caso assim O negócio é caro Em São Paulo tá rolando né Foi final de semana Agora apareceu uma balada Uma avenida aqui de São Paulo Inteira piscando Com os postes de LED Dando defeito Ah é? Procurar o vídeo Mostra pra vocês E o caso dessa Sheridan Assim Porra Ela meteu um monte de postes de LED Em uma avenida De uma cidade minúscula Que claramente A demanda daquela cidade Não era postes de LED Naquela avenida Saúde, educação Segurança Só que mano Dá muito mais buzz Você inaugurar uns postes de LED Ah como é o tão moderno E o nosso orçamento Vai pra isso Então você tira De setores produtivos De um país E distribui Pra Sheridan Inaugurar esses postes de LED Pro Alcolumbre Ficar fazendo asfalto Na mapa Em que não resolve O problema local E você penaliza Quem tá produzindo Então isso não tá funcionando Então ele tá certo Mas fazer isso Vai ser muito doloroso Muito difícil Nossa complicado né Essa aqui já foi né Já foi Beleza Já foi do Theodoro Essa foi né Foi O Zeca Salve Zeca Renan Houve uma matéria Na época da marcha Como uma pessoa Mostrando a bunda E o jornalista dizia Que era uma selfie Do Kim pra ele Pela foto não era do Kim Mas nunca achei Resposta Era ele A pessoa Mostrando o bumbum Olha só Não era o Kim Claramente Era um Acho que não Acho que não faria isso Era uma pessoa tímida Dessa entrada Não E claramente assim Era uma A pessoa claramente assim Dava pra ver que não era o Kim Pelas formas Era um rapaz chamado Jean Não posso falar o sobrenome Tem muitos Jean Naquela marcha Tinha uns quatro Jean Então A gente desistiu Ai meu Deus E quando eu era criança A gente ia na festa do motorista Na cidade do lado Tá direto Não sei quem Que o povo tinha na cabeça E ficava mostrando a bunda Em cima dos caminhões Pô No interior As pessoas fazem coisas diferentes Ai Era criança Não ia ficar tampando Não Essas coisas Meu Deus do céu Sobe Elson Sobe Só pra brigar Pelo superchat Ele faz a academia MBL É a melhor experiência Política do país Andando Deixa eu ler mais uma Aqui do Instagram Pessoal Tem bastante Tem Manda aí Então Vamos lá Deixa eu achar o mouse aqui Que eu perdi o mouse Pronto Oi Diel Sobe Diel Brasileiro carece de Espírito de 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 corporação De corpos Espírito de corpo Ah de corpo E padece de Schadenfreude Que é uma sensação Boa de ver alguém se ferrar Ah aquilo que você falou Tipo Ah o vizinho tá ganhando mais Eu quero que ele se ferre O alemão tem assim Igual a gente fala Que tem saudades no Brasil Schadenfreude é um termo É esse termo A Enéas tentou fazer isso No pro Na verdade Todo mundo achava Que o Enéas era louco Eu fui ver o discurso dele No Como que era Aquele Do que o Sgt. Grosman Ah Programa Livre Programa Livre Parecia bem sensato O que ele falava Ele tinha algumas coisas De loucura Não sei Aquele discurso que eu vi Dele parecia Eu lembro que Ele não era um louco Ele era um Supernacionalista Que como tem outros Hoje Enfim É um discurso que A gente vai encontrar Uma série de defeitos Mas assim Ele não era um louquinho Ele era um O discurso dele A gente pode criticar Mas o discurso parava em pé E continuando ali Enéas tentou fazer isso No prono Pessoas de diversos Backgrounds Mas falhou Exagerando No ufanismo E nas ideias econômicas Ele falava Privatizar Entregar Tudo Tipo Tá Tá bom então Enfim É uma perspectiva Antiquada Que ele tinha É Eu vi ele falando Acho que da história dele De onde ele veio Sim Tem uma história bonita Daí foi só uma pequena parte Sabe Que quando a gente é criança Eu vi ele lá Nas propagandas políticas Eu achava que ele era Um véio louco Eu também Total Eu parei pra ver outro dia Ele era um meme Ele era um meme brasileiro Era na época Porque todo mundo falava Meu nome é Enéas Era uma brincadeira Até as crianças A gente brincava disso Claramente Eu nem sabia O que tava falando Sabe Jonas Renan Como você conheceu o Ricardo O Ricardo me foi apresentado Por um amigo Do MBL Ele que falou Ah eu tô num grupo De discussão Tem esse cara na Bahia Eu precisava de alguém Pra montar o MBL na Bahia Liguei Fiquei amigo E aí ele virou líder E coordenador do MBL na Bahia Organizou as manifestações Na Bahia E ele Aí eu me vi Que o meu cara Era um gênio Filósofo O Ricardo assim Um cara Fora de série Eu faço as lives com ele Eu falei Não vou importar ele Vou tirar ele da Bahia Vou trazer ele pra São Paulo Aí eu trouxe ele pra cá Muito bom Oi Israel Salve Israel O chat do MBL News Tá tudo aqui Hashtag Hashtag Calvo de milhões Calvo de milhões Oxe Deixa o Renan traumatizado Gente Brincadeira tá Albert Amaral Salve Albert Parabéns pelo corajoso trabalho Fale sobre resiliência Não de coaching A verdadeira E lealdade A ausência disso A ausência disso Hoje em dia Na política E na sociedade E a importância disso Resiliência Ser mais forte É assim Ele tá falando Um ponto Porque A política No Brasil As pessoas não entendem Esse ponto Política no Brasil Quando você conversa Com um político profissional Ele não faz política Como a gente E não tá dando uma de Coach Sim Ou tipo Marqueteiro do MBL Defende o que o MBL faz O cara entende Que a política Assim Política é ganhar eleição Estar no poder E permanecer no poder Via de regra Essa é uma forma Muito arcaica De fazer política Porque era basicamente Uma forma De clãs familiares Isso vem da nossa origem Se revezarem Nas suas estruturas de poder Nos seus municípios Em qualquer lugar Que a ideia É da oposição Verso situação Quem é governo E quem é oposição Eles não representam ideias Eles representam grupos São clãs Então Fazer política Pra esses caras É um ato De Uma Uma espécie De uma sobrevivência E uma adaptação Em que o discurso Não importa Se esse ali é com o cara Que é teu inimigo amanhã E dadadadam Nossa E falando nisso Lula e Alckmin Desculpa Mas é tão esquisito Gente Me perdoa Tá Não quero Fazer nada Mas pra mim Assim Que eu cresci vendo Um falar mal do outro A gente vem em debate A gente acompanha Daí você vê Você fica Meu Deus Eu tô lá onde É alguma coisa Verso É Tá num outro universo paralelo na linha do tipo, sabe, abstrato. Parece, né? Parece assim, você tá em 2006, quando o Walker foi ganhando a tua presidente, aí te chega um vídeo, esse vídeo dele LULA! LULA! Esse cara, ele nunca gritou na vida, que na hora que ele fala, parece que a alma vai sair do corpo. LULA! O cara sabe nem gritar. É constrangedor o vídeo. Estranho. Imagina durante a campanha, quanto que não vai surgir de meme disso aí? Cara, os dois dão material um contra o outro durante anos. E eles vão ser perguntados um sobre o outro, mas uma coisa é perguntar pra um jornalista amigo, outra coisa é alguém pegar e dar uma questão. A gente soltar o Arthur, Arthur achar o Alckmin no caminho e questionar. E as pessoas na política admiram o Alckmin. Olha que sobrevivente. Deu a volta em todo mundo. Olha isso. E aí, quando a gente fala de resiliência, as pessoas acham que isso é resiliência. Que nossa, olha como ele ele soube sobreviver. Uma barata sobrevivem a desastres nucleares. Sobreviver a qualquer custo? É. Nossa, qualquer custo. Uma barata é um ser que sobrevive também lá. Caramba, cara. Assim, sobreviver é... Eu mantive minha integridade absolutamente intacta. Minha integridade de ideias, meus valores. E... Mesmo assim eu resisti. E isso é difícil. E esse é o verdade. Porque falar que fulano se adaptou, ele mudou de lado, o cara não tem valor nenhum nisso. Só que na política brasileira, isso é valorizado. Ele foi... Olha, o Alckmin foi homem. Olha a lógica. Por conta disso tudo que a pessoa falou, não sei. Ele foi esperto. Porque a perspectiva é uma perspectiva maquiavélica que a gente tem no Brasil. Tipo, o Alckmin foi malandro, o cara... E aí, cara, os exemplos vão ser piores. Então, a resiliência é... Na política, é muito menos a sua sobrevivência enquanto animal político, mas a sua sobrevivência enquanto tese política. Então, a nossa tese, ela tá de pé. A gente pode até estar machucado tomando umas porradas aqui. Mas a nossa tese, a gente manteve ela de pé. E um cara, qual a tese que ele defende? Ele xingava o Lula de ladrão um dia, agora ele é o Lula! É estranho. Muito. Mas... É. É o país que a gente vive. É. Vamos jogar as cenas no próximo capítulo. Ai, meu Deus. Parece Rick Morty, sabe? Quando o Rick abre um portal e aí ele vai pra outra realidade e lá é totalmente desavesso. É. Igual a história do mendigo, né? Que ia acontecer aquelas coisas, aí estavam falando que ele ia ter um cargo político, deputado, não sei o quê. Não sei se vai ou não, mas é estranho. Eu não sei se ele filiou, mas estavam com uma ideia de lançar ele deputado mesmo. É. É tão esquisito. Ele ganhava. Eu acho que sim. Infelizmente. Sei lá, não sei. Ó, Luiz. Salve, Luiz. E aí, Nanã? Departamento Mini Delanhol aqui. Saudades, abraço. Esse Luiz, ele é um menino, tipo, deve ter seus 15, 16 anos e ele foi no Congresso do MBL de terno e ele parecia o Dallagnol, que é o autor lá da Lanjato. Aí eu chamava ele de Mini Dallagnol. Aqui eu... Nossa, o Mini Dallagnol aqui. E tipo, todo, mano, educadinho, foi lá, foi com o pai dele, se eu não me engano. E, pô, menino bom. Acho que ele vai ser aluno da academia agora, no segundo ano. Acho que ele fez a matrícula. Que legal. Bem jovem, tá? E tava lá, família legal isso. Muito da hora. E aí tem mais de... Eu vou ler aqui o pessoal. Olha, o Maurício Cavaleiro, 490, também da presidência. Se candidatar à presidência, é uma idealização sua para um país melhor? Eu falei, eu comentei isso, da presidência, que você tem que passar por uma... A gente precisa... Pra se candidatar, eu não tô falando que eu tenho um perfil de... Eu, pelo contrário, sou o pessoal mais... Acho que o cara mais bizarro ali do MBL sou eu. É, porque assim, o Kim é um cara muito melhor do que eu pra isso. Mas as pessoas vêm isso porque eu tenho um tipo de liderança diferente da do Kim. E... Obviamente que eu falo isso em tom de brincadeira, mas o MBL precisa ter a candidatura a presidente. Pra mim pode ser... Pra mim deveria ser o Kim. E... A gente tem que construir antes. O que que a gente... A gente tem que realmente vir com uma ideia de Brasil muito profunda e... A gente ainda não tem isso. Mas diferente dos outros a gente se fala. Nós não temos. Nós não temos um projeto de Brasil. Vai arranjar alguma, né? Pra essa... E os caras inventam. Contratam um marqueteiro que escreve um projeto de Brasil pra eles. É terrível, né? Esses marqueteiros, né? E se não gostar, você joga o marqueteiro no lixo e... E contrata outro por 40 milhões. Exatamente. Nossa, 40 milhões. O do Lula, né? É. Não, o problema é o marqueteiro. Não sou eu, tá? Sabe? 40 milhões. Marqueteiro que não consegue tirar os podres. Meu Deus, 40 milhões. Eu vi ele falando que, tipo, classe média, não sei o que, não deveria ter duas TVs. Consome demais. É, consome demais. E, tipo, se ele ganhar, ele vai entrar na casa das pessoas que tem duas TVs e vai tirar? Ou mais de duas TVs e vai tirar? É, via imposto, você pode fazer coisas do tipo, né? Ele acha que... Porque, assim, a classe média não vota nele. Então é natural que ele puna a classe média. Natural. É do game. Pior é o Bolsonaro que ganhou com os votos da classe média e pune a classe média. Ainda pior. Oi, Diel. Salve, Diel. Obrigado pelo superchat. Qual a sua história de civilização favorita? Zoando agora, por favor, toquem Solta o Frango do Deirote, né? Não conheço, na live. Kkkkk. Se não for dar copyright, eu não conheço. Você conhece essa música, Solta o Frango? Então, quando eu falei do Bond do Rolê, que é a banda... O Deirot é o Pedro Deirot, que é o da banda Bond do Rolê. E a música que ele estourou foi Solta o Frango. Solta o Frango. Você lembra como que era a letra? Cara, é... Rolê, rolê, rolê. Solta o frango e vem com a gente. É que eu não lembro a letra do verso. Mas, assim, essa música foi uma revolução porque ela tinha samples de rock e ela tem... Ela é bem editada com o beat do funk e três vocalistas. Então, era uma mistura de rock com funk carioca. Era muito diferente. É diferente. E é muito original. E aí, enfim, o Solta o Frango foi a primeira que estourou. Vai dar copyright se você colocar aí, mas é legal. Mandaram uma pergunta polêmica para você ver. Namilos. É, o... Tinha um cara ouvindo a live aqui e é... Pode fazer pergunta polêmica também, né? Pode, deve. Vamos lá. Deixa eu ver suspense. Aquele momento suspense. Vixe, soltar áudio? É áudio. É. Ele mandou áudio. Quem? Não dá para ouvir nada. Não, calma que eu não dei play ainda. Eu estou ajustando para poder o microfone ouvir. Renan, o tocante, dá umas dicas de turismo aí. Ok. Ó o Bolsonaro aqui na live, gente. Essa aqui tem que dar de turismo sexual aí para vocês, é? É, porque o dinheiro que... Usava para comer, gente. Não usava o dinheiro lá. Óbvio. O Bolsonaro, o Bolsominion, que, assim, essa história muito engraçada é que o Bolsominion pró-Rússia tinha que apoiar a Rússia que defendeu, passou pano do Bolsonaro comer gente veio ficar falando que eu fazia com dinheiro privado turismo sexual em países pobres como a Suécia que é um dos países mais ricos do mundo. E essa história é bizarra, né? Esse é o primeiro lugar que eu estou falando dessa história porque eu falei deixa eu baixar a poeira do negócio do Arthur porque essa história é ridícula, né? Eu, como... Eu, assim, eu contei para o Arthur e todo mundo já sabe, eu já falei no Flow isso aí. Ele já foi para a Suécia e saiu com mulheres Nossa, eu era solteiro e eu viajei porque tinha amigos lá e, tipo, eu saí na balada e achei as garotas bonitas Nossa, que crime E o gado? E aí eu recebo uns xingamentos assim, real Renan, cala a boca, Renan vai para a Suécia pegar a mulher Ah, tá tipo, não me parece uma perspectiva muito ruim é muito diferente mandar vai se fuder, morra Pô, vai para a Suécia que realmente tem mulheres muito bonitas Vai pegar a mulher na Suécia Tá, assim, eu não estou com isso nos meus planos mas me parece, assim, a atividade mais triste do mundo E, assim, é muito infantil esse tipo de ataque e eu entendo que obviamente é guerra política e no áudio do Arthur ele está muito empolgado e tal mas, porra, é uma coisa tão idiota transformar isso em um ataque é tão idiota e falar que é que o nome que o Arthur colocou ali é assim, o meme se constrói com essas coisas o nome que o Arthur colocou é, Paulo eu não lembro aquele que faz charge de Paulo Guedes eu não lembro não é Paulo Guedes Ah, o André Guedes André Guedes, é maravilhoso maravilhoso que, assim, esse é um tipo de ataque que, não o do André né, o André mas a piada que ouve comigo é uma piada assim que eu acho muito de boa pô, vocês estão eu já fui acusado de mano, de lavar 400 milhões agora o ataque tipo, ah, você foi e assim, tem uma interpretação muito burra que o Bolsominion fala que eu vou pro leste europeu na Suécia que é um país na Escandiava que é no norte europeu não é nem geograficamente nem culturalmente nem economicamente mas você nem precisava ir pra lá a Anitta falou que aqui no Brasil o pessoal se relaciona muito bem é a Anitta que ela contratou um dançarino disse que ela contratou um dançarino pra fazer sexo com ela ai, eu ouvi falar mas ela é celebrada enfim, cara as pessoas que me cancelaram elas acham isso lindo então eu vou nem ficar falando mas assim é uma coisa tão estúpida tão 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 idiota mas é eu já recebi assim quando eu voltei pro Brasil eu fui num restaurante eu tinha ido sozinho é é você come por quilo assim na hora do almoço e aí o cara fala é tudo da mulher da pobre da Suécia assim você sabe onde fica a Suécia você sabe se alguém é pobre e outra coisa você sabe se eu já fui lá eu fui, lógico eu tenho amigos lá amigos estudavam no Brasil então você sabe se eu fui lá pra isso de onde você tirou o áudio do Arthur tem um amigo lá o babá falei ah, atendi, cara entendi, então tá assim as pessoas elas querem te ofender porque elas querem te ofender elas estão é do game também eu não vou ficar chorando porque eu já ofendi os outros também mas é uma ofensa engraçada assim, no mínimo confesso que não me dói essa ofensa ah, mas complicado não te tira do eixo agradecer o Iaco Siderato por mandar pra gente é o Iaco mesmo? nossa, saudade do Iaco ó, o Davi Underline pergunta aqui ó é Davi Underline do Malacca The Doors ou Jeffers Harplein? Jeffers Harplein é uma banda? é duas bandas psicodélicas maravilhosas Jeffers Harplein não muito boa White Rabbit é é complicado pra mim eu vou botar o The Doors muito porque eu acho o Rob Krieger o guitarrista do The Doors fantástico todo mundo fala do tecladista mas eu acho o guitarrista fantástico aí o Diel salve Diel qual sua história de civilização já foi já da civilização favorita eu pensei que era outra ó o Marcos Lacerda salve Marcos Renan quais as chances de agora opa é Renan quais as chances de agora para presidente acontecer o mesmo que em Minas em 2018 na época pela imprensa tínhamos apenas opção entre Pimentel e Anastasia e na última hora Deusema eu acho muito difícil porque ali era um um processo histórico antissistema o Bolsonaro era um catalisador então a candidatura do Bolsonaro ela servia um farol para que outras candidaturas antissistema que elas eram bem minoritárias elas explodissem na época da eleição agora não tem esse espaço porque esse espaço de voto de opinião está ocupado pelo Bolsonaro e pelo Lula se tem um cara que pode fazer isso pouca gente aí fala ele começou a descobrir e a gente falava no MBL antes assim da imprensa chamando André Janones é um cara ele é de Minas Gerais inclusive já tem seus 3, 4% nas pesquisas gigantesco no Facebook ele tem um discurso do ponto de vista fiscal irrealizável mas ele representa os anseios de milhões e milhões de brasileiros eu concordo com esses anseios eu não concordo mas ninguém se comunica melhor hoje para essa parte da população brasileira do que ele é inegável é parte do jogo democrático e ele está no partido pequeno e ele vai surpreender nas eleições se o André Janones for esse aí se esse cara for candidato até o fim este cara vai ser a sensação dos debates eu já vi alguns discursos algumas palavras dele e o posicionamento dele legal e esse cara vai surpreender nas eleições ele tem uma visão de um mundo diferente da minha diferente do MBL o debate vai bater bonito vai demais demais ele tem condição de bater no Lula e no Bolsonaro fala muito bem fala com linguagem muito popular é de Minas e Minas Gerais é meio que um meio do Brasil você tem um lugar que representa um mix do que é o Brasil e Minas e ele anotem aí André Janones esse cara não é Dória não é nada esse cara vai ser eu acho que esse cara vai ser a sensação dessa eleição deixa eu ver aqui opa ó aqui Zé tem a Coca acho que está gelada ah eu peguei o Guaraná aqui pega a Coca o Thales perguntou Thales 7126 seu conceito de elite sua relação com a elite brasileira você entendeu seu conceito de elite é porque eu sou muito crítico da elite no Brasil porque elite é um termo que as pessoas sempre pensam em elite econômica mas elite é todo mundo que exerce poder e autoridade e o poder e a autoridade se dão das mais diversas formas um líder de uma denominação evangélica é elite o Silas Malafaia é elite não só porque ele é rico mas porque ele é o Silas Malafaia um importante jornalista que não é rico mas ele é influente ele é elite um professor universitário na USP ele é elite um grande empresário é elite um político importante é elite exerce um certo poder sobre outras pessoas exato e as nossas elites elas tem a mentalidade daquilo que eu tava comentando do que o Sérgio Buarque de Alondas fala que é uma mentalidade patrimonialista eles pensam no deles primeiro e a nossa elite é horrível e especial a econômica a elite econômica brasileira as coisas que eu já vi então assim então agora com o Bolsonaro estarão com o Lula e estarão com o próximo e o jogo que segue essa é a elite nossa ela ruma pro poder você entendeu é tipo tem a luz ali é tipo como que fala as mosquitinhas na luz sim isso a gente tem entendeu e você tinha falado dos jornalistas que viram a chavinha você vai ver quantos vão virar a chavinha quando o Lula ganhar nossa vira a chavinha porque tem uns que estão com o Lula e vão virar a chavinha e vão virar a oposição ao Lula tem uns que vão virar a chavinha porque um governador vai financiar um veículo que tá aqui todo mundo vai virando a chave tá 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 piora os e-mails internos que correm também dentro da sedação quando rola um patrocínio ah é você entendeu sabe não taque o pau em fulano não fala de ciclano você entendeu agora ele é nosso aliado salve geral chega lá né agora é pra aqui ó que horror né gente meu Deus tá com o pau sei lá a vida inteira durante as eleições também nossa o que chegava de e-mail pra influenciador e como que fala querendo que os caras quisessem é tipo comprar pacote de pauta assim descarado do tipo assim é o seguinte eu quero comprar de você 15 vídeos vou te mandar 15 pautas você vai defender pra mim ah mas o que que é a pauta é um posicionamento mais ou menos assim tipo não importa você vai receber bem você vai me defender era desse jeito o negócio o PT tava fazendo isso com os influenciadores teve um caso similar a isso que você tá descrevendo tem uma uma rádio que eu não vou comentar também acho que faz algo similar do outro lado assim não vou ficar me expondo aqui sim sim mas agora falando em rede social influenciador o que que você acha do Elon Musk e o Twitter é verdade putz assim e aí será que vai ficar bom porque eu assim eu atualmente eu não escrevo no Twitter porque qualquer coisa vai ser mal interpretada vai dar mimimi não sei o que será que vai mudar o mimimi acho que não acho que a tese do Elon Musk é vamos lá primeira coisa eu falei num vídeo então eu tô bem afiado sobre o Elon Musk porque eu gosto de criptomoeda acho uma coisa tesão acho legal pra caramba mas o Elon Musk ele foi um entusiasta das criptomoedas depois ele fez pump and dump com o Bitcoin então a comunidade cripto ficou pistola com ele eles estão chateados estão bravos lógico os caras pistola eles não podem fazer igual é é verdade se for por esse lado qualquer um lança moeda joga lá em cima mas ele fez uma defesa ideológica do Bitcoin e tal depois ele começou a criticar o Bitcoin porque gastava muita energia e tal aí os caras pô mas enfim então muitas pessoas têm medo de que a defesa que ele faz de liberdade de expressão é uma defesa casuística então ele é o herói hoje da liberdade de expressão e aí eventualmente compra o Twitter e aí ele se compõe com o Mark Zuckerberg não sei como é que é o game talvez não seja tão bom assim pode ser eu tô aqui fazendo advogado de ar não é a linha que ele vem dando a linha que ele vem dando é uma linha muito positiva tudo que ele vem falando é na linha de maximizar a liberdade de expressão ali e outra coisa faz uma coisa que o Twitter não fazia que ele tá falando ele vai agora fazer um vale tudo não ele tá falando em acabar com os bots dizem que tem bastante né o Twitter assim o bot é um troço você sabe assim os botes dos Bolsominia é um troço você tem lotes de bot claramente o cara compra por lote então ah chegou uma safra abriu 20 você quer dar risada? então durante as eleições né tipo a última que rolou eu catei os principais sites que vendia esse tipo de serviço né de painel SMM e aí você entra lá em recuperar senha né e aí você põe o e-mail da pessoa e clica em recuperar se o e-mail é cadastrado ele fala enviou a senha não vou citar mas eu fiz com várias pessoas e aí você clica em recuperar senha e aí se fala tipo enviamos a senha pro seu e-mail aquele e-mail tá cadastrado se o e-mail não tá cadastrado eles falam se o e-mail não encontraram dados né e aí eu pegava no Ruiz tipo dos sites que era registrado pegava o e-mail da pessoa particular que era e-mail antigo né de registro BR saia caçando e-mail particular de todo mundo e fui testando um por um maravilhoso nossa isso isso é uma investigação mano bom deve ter chegado muita coisa lá do Rio de Janeiro é nossa é tem uns políticos que eram jornalistas também nossa Diego é hacker ah é ah captei captei é assim que apanha da vida é complicado é complicado essas coisas mas eu achei interessante não sei se é verdade ele falou que vai ter uma unidade lá que ele vai dar para os mendigos porque do Twitter porque os funcionários falaram que querem ficar home office alguma coisa assim não vão mais trabalhar no prédio gente dá uma olhada aí daí ele falou assim que vai deixar aquela unidade dar para os mendigos legal é o prédio do Twitter né é um prédio não lembro qual os funcionários do Twitter não querem mais trabalhar pessoalmente lá fisicamente eles querem só trabalhar home office daí ele pegou e falou então tá se vocês só querem trabalhar home office pegue esse prédio porque tá aqui né sim e deve ser na Caifone imagino eu é porque tá cheio de morador de rua aliás a crise que tá lá você tem uma dó né nossa gente bizarro tem uns videozinhos assim mas eu tô otimista eu tô na tua tese eu acho que ele vai manter é que eu tô tão machucado já tomei tanta trairagem na vida que eu falo ai 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 mas assim eu acho que ele vai sustentar esse discurso ele só tem a ganhar sustentando esse discurso e ele joga uma pressão para YouTube é ai não sei pensa se dá bom nossa e os outros são obrigados a alterar ah outra coisa vocês viram que ele vai abrir o algoritmo do Twitter ai que legal eu vi que ele vai colocar o botão de gente digitar mas eu não vi que ele vai abrir o algoritmo eu acho que sim que da hora o Elon Musk ele tem a cultura assim tudo que é da Tesla é é tá no GitHub o código fonte tipo open source tudo que é da SpaceX tá no GitHub porque a comunidade ajuda a aprimorar sim nossa pensa o Twitter ser melhor ele abriu uns projetos do carro da Tesla é que o YouTube sei lá é porque assim olha a pressão que ele vai jogar ele vai abrir olha esse aqui é o algoritmo de como chegam as notícias no seu feed no Twitter e você Zuckerberg não vai abrir como funciona no Instagram Facebook Instagram é verdade né olha uma pressão gigante porque a gente não sabe ficar ali meio mesclado enevoado assim né então assim acho que assim puta se ele cumpriu o que ele tá falando é uma baita de uma pode ser assim posso falar pode ser a grande revolução política desse começo de década nosso porque as redes sociais estavam indo pra algo muito perigoso a gente trabalha com isso a gente sabe o que a gente tá falando tava ficando muito grande e outra assim eu culpo as redes sociais principalmente o Facebook pela polarização que a gente vê tipo de partido e político virar a Deus e virar tipo time de futebol sabe porque assim o algoritmo ele quer te manter na bolha ele não quer que você saia e ele quer que você fique dentro do aplicativo o tempo todo então ele te fecha com um monte de gente que enxerga um mundinho igual você e você acha que você tá certo exato você entendeu e aí quando você sai ele te entrega umas notificações do contrário porque ele sabe que você é besta e vai voltar na rede abrir o aplicativo de novo pra bater boca com outro cara fica vendo a resposta você entendeu é desse jeito presta atenção pra você ver você recebe umas notificações das nossas coisas não é nada a ver pra te forçar a voltar às vezes entendi ele faz o oposto da bolha que você tá pra você é pra você ficar interessante isso você entendeu é bizarro você assistiu a teoria das redes? era pra ter assistido aliás é obrigatório ter assistido cara o produto é você ali mostra exatamente sobre os dias que ele te entrega uns negocinhos diferentes sim quando você não paga nada o seu produto e eu vou te falar um detalhe eu descobri que tem um serviço na gringa que funciona assim tipo assim o marido contrata o marido quer que a mulher tenha um comportamento diferente a mulher quer que o marido tenha um comportamento diferente ou alguém um colega de trabalho eu tô querendo montar um serviço parecido com esse aqui é não vou nem falar é, não seria nem esse seria assim o cara quer que a mulher tenha um determinado comportamento então ele vai induzir micro-targeting de produtos e serviços e comportamentos e vídeos pra pessoa clicar pra rede ele usa o algoritmo de cohort sim e aí ele vai cercando a pessoa e aí ele vai induzindo um determinado comportamento ou um padrão de consumo pra aquela pessoa que ele quer e aí você contar e eles tão vindo com uma coisa bonita tipo seu filho poderá receber coisas que vão fazer ele ficar você quer que seu filho seja mais estudioso ele vai receber só que aí abre assim um leque pra tanta coisa mas assim o leque tá aberto pra tanta coisa perigosa agora gente que esse aí acho que é o menos ruim o menos né você já tá na casa dela só clicando no negócio você já leu sobre cohort e o google? não é o que que acontece foi em da época das sorris gêmeas logo depois que aconteceu eles pegaram e aplicaram um algoritmo que funciona mais ou menos assim por exemplo se a pessoa tem tendência a ir pra um extremismo tipo islâmico né lá e virar terrorista qualquer coisa desse tipo o algoritmo do youtube ele começa a manipular as pesquisas do youtube não do google e do youtube tudo que é do google começa a manipular os resultados de pesquisa pra devagarzinho ir tirando ele desse extremismo de acordo com o que eles acham que vai tirar e aí esse algoritmo ele foi se aprimorando e começou a se aplicar em outras coisas em política por exemplo quando você tem a empresa tem um outro alinhamento devagarzinho ela vai te empurrando e te levando pro outro alinhamento e aí um hacker tipo ele chegou a conseguir acesso e ele mapeou todas as bolhas de cohorte que a google tinha criado lá dentro e aí cara tinha umas tags assim bizarras você entendeu de coisas muito ligadas a política que era realmente pra tipo direcionar pra ficar progressista é a falsa pergunta exato porque assim gente desde que começaram a falar as redes estão impulsionando a direita houve uma mudança de 2017 pra cá pró a agenda progressista por exemplo o facebook monumental agora a gente pega de tiktok mesmo aqui no facebook aqui no youtube mudou muito não tô querendo falar as vezes as coisas mudam a ideologia muda a cabeça das pessoas muda mas a gente sabe que pra banir uma página de esquerda eu nunca vi uma página de esquerda grande às vezes um canal de esquerdista ser banido por razões ideológicas agora a gente já viu o contrário eu lembro que teve uma pessoa de direita eu não lembro o nome dela ela ganhou o selinho do instagram daí nossa todo mundo tava protestando porque ela ganhou o selinho do instagram eu não lembro o nome dela eu não lembro o nome dela mas eu lembro o caso aí eu fiquei meu Deus mas não pode ganhar selinho do instagram você lembra disso com a nossa do posicionamento sei lá a Dilma se encontra facebook no panamá gente não lembro não jura foi verdade nossa parece fake a foto é bem mas é mas é não parece ele parece ele parece quem assiste star trek ele parece os borgs parece os borgs é verdade e ele no senado americano que ele foi né sim foi ele parecia um robô ali cara ai meu Deus do céu é no senado mesmo acho que foi é no senado meu ele parecia um robô aqui cadê ele bebendo água é isso tanto que aqueles caras que tem aquelas testes de reptiliano e tal falam esse cara é um réptil ele parece um lagarto um pouco não sei coitado é muito estranho meu Deus do céu ou é um olhar de quem sabe muita coisa tem muitos dados muitas informações sobre todo mundo você já viu os notebook dele tudo com a webcam tapada é é a gente fica sendo espionado né eu acredito só comentar um negócio existe um aplicativo que chama Pegasus é um aplicativo é um sistema que você compra o Carlos Bolsonaro tá tarado pra comprar exatamente ele quando ele acessa seu celular ele acessa tudo sim tudo a câmera os fones ele acessa tudo acessa a memória interna então assim não imagino que seja injustificável injustificada a loucura do cara de colocar o negócio porque dá alguém consegue fazer isso eu coloco eu coloco uma cara drapa não é injustificado porque eu comecei a entrar no nosso paranoide porque assim bom eu seria um dos caras se eles tivessem larga escala e se pegam que eles investigariam mas eu descobri que não vou me investigar mas sei lá eu tenho medo sei lá de abrir uma câmera lá é é perigoso mas assim tem meios se tem meios você acha que eles poderiam te investigar ah eu já tentaram invadir meu celular inúmeras vezes meu celular foi um dos que foi invadido pelo cara da aquele hacker do Intercept vira e mexe assim tentam invadir contas minhas do Kindle e agora sim a do Pegasus não tem como escapar você não tem muito o que fazer a gente falou do Pegasus quando o Gabriel Pato veio aqui foi acho que na sexta sim e aí eu estava até comentando com ele assim que a gente tinha um amigo que a gente é amigo mas essa é uma pessoa que a gente fez negócio junto que em 2013 a gente tinha um site de downloads a gente brigava tipo com Baixa Aqui brigava com esse site a gente tinha assumido a base do Tech do Tech Gratis a gente assumiu e a gente montou o Aerotomy de Download na época junto com os meus piólogos naquela época e a gente tinha tipo no nosso site de download todo o site de download ele monetiza pelo instalador que vai no software e aí o que acontece a gente tinha um instalador chinês meu no chinês vinha com Baidu com aquela porra de Raul não sei nunca mais tirar o negócio e cara era uma briga porque assim a gente queria que o download fosse limpo e não ficasse instalando essas coisas que era difícil de tirar e a gente ficava brigando com os chineses e eles tiravam três dias depois eles colocavam e estava cagando para a gente e aí até que num evento a gente conheceu um israelense você entendeu que estava num stand num evento de game o cara parecia um agente do Mossad assim de cabelinho cortado sabe tipo o cara era tipo militar o padrão do cara mas disfarçadinho e aí beleza trocamos ideia e tal ficamos amigos do cara e a gente descobriu que ele trabalhava na empresa de instalador e a gente virou tipo parceiro dele usamos o instalador dele na nossa plataforma e cara eles tinham um instalador que na época tipo a única coisa que ele te fornecia se você quisesse era uma ferramenta de otimizar o computador tipo um CC Clean que cara era boa a ferramenta o cara que instalava deixava a ferramenta no computador e aí passou-se anos e aí um tempo atrás eu vi que ele entrou para o conselho da NSO Group que é a desenvolvedora do Pegasus né da onde você acha que os caras tipo os caras estão em todo lugar coletando informação de computador né pelo amor de Deus é uma coisa o computador ali com todos os dados senhas informações sobre todos nós é para ficar noiado é a gente fica tem a perguntinha ali nunca tentaram fazer swap sim com você que as caras roubam seu sim seu cartão ah credo nem fala como que é o negócio assim quando fizeram a invasão do Telegram era uma parada de roubar teu número de celular exato fizeram swap sim com você fizeram comigo fizeram com meu irmão porque assim o primeiro que eles fizeram foi o Kim essa é uma das coisas engraçadas o hacker ele hackeou o Kim e ele chegou nos caras da Lava Jato pelo celular do Kim nossa então ele hackeou o Kim aí ele chegou nos caras ele hackeou eu hackeou meu irmão só que ele não conseguiu invadir o WhatsApp porque o WhatsApp tinha dupla verificação os Telegrams de ninguém ali que tava com dupla verificação o pessoal acho que não põe é e aí ele descobriu puta tem um grupo de Telegram dos caras da Lava Jato aí e aí mesma coisa com a gente a gente tinha um grupo de Telegram mas nossa assim a gente nem usava então o Intercept soltou uma matéria disso enfim a gente não entende as conversas mais porque ele nem lembra mas acho que eu falei disso isso aqui eu não falei não lembro os caras podem se aproveitar disso e inventar coisa podem mas que invadiu invadiu isso pra ser dito e era isso eu recebi uma ligação telefônica pra mim esquisita que todo mundo que foi invadido recebeu uma ligação telefônica e do lado você o cara ele pegava a tua ele pegava teu acesso nesse número que ele roubava teu e ele pegava teu acesso do Telegram então assim era uma coisa que eles faziam de madrugada sempre é basicamente assim do tipo tem alguém envolvido dentro da operadora do sim agora se você não quer que isso aconteça mas pega o o chip de vocês e passa pra PJ você entendeu tipo tem o CNPJ passa pra pessoa jurídica porque o procedimento de fazer o swap sim a migração de falar assim olha porque lá dentro eles abrem um protocolo como perdeu um chip e precisa passar de um pro outro pra pessoa jurídica ele é muito mais complexo você entendeu você tem que acrescentar cópia de contrato social tem um gerente tipo que cuida da conta tem que aprovar e aí o que acontece os analistas que ficam lá no suporte que conseguem fazer do pessoal física não conseguem ter esse acesso do pessoal jurídica então é muito mais difícil isso acontecer se o chip for PJ então quer se proteger contra a sua app sim tenha o seu chip no CNPJ caraca isso eu vou fazer eu digo é hacker vou fazer um recorte disso e vou mandar pra todo mundo que presta que eu conheço porque isso sim é um terror todo mundo fica aterrorizado sim gigante e pra quem tem Apple dependendo se o cara linkou a conta dele Apple com o telefone e ele usa só a verificação de dois fatores por SMS o cara consegue baixar o backup inteiro com as fotos que tá no celular dele tudo o cara o iCloud do cara nossa credo coloca a perguntinha pra nós e aí essa daí é qual a perguntinha de o Kaique Diniz fala Renan dúvida honesta a Isa Pena não acaba sendo hipócrita ao condenar o Arthur pelos áudios e agora apoiar o Lula que também já já teve áudios machistas eu acho que ninguém entra nessa categoria a Isa Pena ela no caso do Arthur ali ela foi meramente oportunista e ela vai ela não vai condenar o Lula ela não liga pra essas coisas e falar que uma pessoa como ela é hipócrita nisso é tipo a gente ficar pisando no morro sabe a gente já sabe que ela é isso ela é eu concordo com você Kaique eu só acho que tão óbvio é complicado vou ler mais uma daqui daí separa as últimas o que você acha como você está Renan não a gente faz as últimas baterias a gente pergunta se a gente vou fechar o superchat senão vocês não vão parar sim ah eu vou vou ler essa daqui é polêmica tinha um bot pornô aqui divulgando eu vi eu vi eu vi bote pornô gente eu vou ler a última aqui do do instagram a r n x l y uma menina fotinha ela perguntou assim Renan você tem alguma namoradinha fechar com polêmica brincadeira cuidado esse termo é polêmico tem uma na Suécia pra gerar recortes né não 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 tô solteirão tá solteirão olha então r n x x y r n x x y é tem um é um nossa acho que é a pessoa deve ser um crush secreto mas estou 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 na pista está aí mas obrigada Renan pela conversa foi muito legal gostei bastante de conhecer também você é uma pessoa bacana agradeço demais assim fantástico bate papo maravilhoso e bate papo com vocês dois na prática sim o Diego fica ali a gente fica trocando ideia também maravilhoso parabéns pelo trabalho de vocês parabéns por ser um podcast que cara assim o bate papo ele é legal e tem uma parada que acho que é um complementa o outro é você veio com um tipo de pergunta ele com outra pra mim foi legal e e a galera do MBL News que veio aqui alguns que estão aqui mandaram vários super chats valeu pra galera aí na câmera e é isso e obrigado pela oportunidade vai mesmo eu que agradeço Renan obrigadão aí pela sua conversa esse bate papo gostei bastante de te conhecer pessoal que está em casa também gente muito obrigada por vocês passarem com a gente essa noite já teve podcast a tarde agora a noite muito obrigada mesmo pra todo mundo que compareceu já deixa o like compartilha o vídeo os links aí do Renan estão aqui na descrição do vídeo pessoal amanhã tem podcast amanhã a partir das 6 horas com Alessandro Santana do canal do Negão espero vocês para conversar obrigada Renan muito obrigada gente obrigada uma boa noite pra vocês juiz um bom descanso hein ui é nóis tchau 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 Obrigado.